da 19ª legislatura. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater e formular as contribuições das entidades da sociedade civil organizada, a equipe de transição do governo federal eleito para tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2023, quanto à política ambiental e de recursos hídricos no Estado, garantindo, assim, um direito constitucional de participação popular e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência agradece e convida a compor a mesa dos nossos trabalhos. Giannini Renate Souza Oliveira, mobilizadora do Projeto Manuelzão e representante do movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo. Bem-vinda. Convidar Guilherme Camponês, coordenador estadual do MAB, representando Jocely Andrioli, dirigente nacional do Movimentos Atingidos por Barragem. Bem-vindo também, Guilherme. Convidar Júlio César Dutra Grilo, professor, representante do Fórum Permanente São Francisco, ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do CUPAM. Bem-vindo, Júlia. E convidar também o Euler de Carvalho Cruz, representante do Fórum Permanente de Defesa de São Francisco. Também bem-vindo, Euler, pela presença e participação aqui conosco. O objetivo da nossa audiência, conforme aprovado, primeiro agradecer aos membros da Comissão de Participação Popular pela aprovação do requerimento que originou essa audiência, e depois agradecer ao presidente da comissão por ter tão rapidamente, prontamente agendado esta audiência. A prerrogativa de agendar as audiências e as reuniões são do presidente de cada comissão. Então, agradeço ao deputado Marquinhos Lemos essa agilidade em atender o nosso pedido. Eu quero convidar também a SOS Vargem das Flores, que quiser participar da mesa, compondo aqui, trazendo sua contribuição ao debate. Seja bem-vinda, Cristina, aqui conosco. Deixe-me explicar o que estamos fazendo aqui. Convidamos algumas outras entidades, e algumas estão chegando. Deixe-me explicar por que estamos fazendo essa audiência. As questões de rompimento de barragens, as questões relacionadas às atividades minerárias, as questões relacionadas a esse desequilíbrio que existem em Minas Gerais, onde as atividades dos grandes empreendimentos avançam, destruindo territórios, violando direitos, não se importando com a destruição que ocasionarão. Essas são questões que Minas Gerais enfrentam já há um tempo. Foram vários crimes, vários rompimentos de barragens, são vários crimes praticados contra territórios, comunidades, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas. Enfim, nós temos aí um extenso processo de luta e de resistência contra esse estado de coisas. Um governo federal que se pretende a ser um governo de participação popular, um governo que claramente, durante toda a campanha, o presidente Lula nos disse das defesas que faria dos territórios, da defesa das pautas ambientais, é um governo que cuidará dos nossos territórios, cuidará tomando medidas frente à crise climática que nós enfrentamos, cuidará do meio ambiente. Então, Minas Gerais tem muito a dizer sobre o que fazer. Nós temos territórios que podem, sim, ser objeto de proteção, de ampliação, de ampliação da proteção federal. E, quando nós enfrentamos poderes locais que se negam a fazer a proteção, é um caso clássico, a Serra do Curral. É o nosso caso mais recente, a Serra do Curral. Todas as denúncias, inclusive, que têm sido veiculadas na imprensa a respeito de procedimentos internos, a respeito de questões graves que têm colocado de forma explícita à sociedade os interesses que estavam já denunciados pela sociedade civil organizada, que tentou impedir aquela aprovação, naquela madrugada, da liberação, da instalação da tamisa, por que a tamisa foi liberada enquanto a proteção à serra não foi votada. Enfim, nós não enfrentamos poucas coisas. E, como o nosso mandato se organiza por debates e construções públicas, nós achamos que essa metodologia, por audiência, poderia ser uma metodologia interessante, de modo que as entidades que aqui estão possam dizer o que precisa ser feito, que diretrizes, do nosso ponto de vista, precisam ser ditas ao novo governo que assume no dia 1º de janeiro, de forma que nós possamos proteger os nossos territórios. Proteger os nossos territórios é zelar pela nossa existência. Às vezes, as pessoas... Numa reunião anterior, eu ouvi muito alguns deputados dizem que precisam ouvir o setor produtivo. Ninguém se nega a ouvir ou debater com o setor produtivo. O que nós nos recusamos é aceitar que parcela do que é dito setor produtivo nos tire a água, nos tire a condição de viver com dignidade, porque destruir a Serra do Corral é sobre isso, gente. Sobre a gente não ter qualidade do ar que a gente vai respirar, sobre a gente não ter a água, sobre a gente não ter o bem viver. Então, é sobre a nossa existência, quando a gente entra em outras questões, quando a gente trata das questões relacionadas ao meio ambiente. Então, a avaliação nossa é que nós possamos fazer aqui. A partir da escuta das entidades, o que, na visão de cada uma dessas entidades que está aqui, deve ser feito? Quero dizer que todas que estão aqui e outras que foram convidadas e ainda não chegaram, elaboraram sobre Minas Gerais, sobre política ambiental, sobre diretrizes, durante todo esse período. São inúmeros. Eu tenho um caixa no meu gabinete de documentos de produção de estudos técnicos bem fundamentados, que trazem alternativas, que dizem o que não deve ser feito, que desmistificam essa falsa ideia dessa parcela do setor produtivo que tudo quer e devolve, só barragem, destruição e assassinatos, como o que nós vivemos em 2015 e 2019, com o rompimento das barragens. Um setor, inclusive, que não aceita a legislação estadual. Basta lembrar que, três anos depois da aprovação, em segundo turno, que aconteceu nessa legislatura da lei, que ficou batizada como Mar de Lama Nunca Mais, foi a FIENG, que foi ao judiciário, tentar a declaração de inconstitucionalidade de um artigo dessa legislação, a mesma que vai ao judiciário processar aqueles da sociedade civil que se contrapõe ao seu comportamento. Assim como a Vale processa as mulheres que, no distrito de Antônio Pereira, de Ouro Preto, distrito de Antônio Pereira e Ouro Preto, resistem ao avanço da mineração naquele território. Então, as mesmas lideranças comunitárias que também vivem a criminalização das nossas lutas em outro distrito de Ouro Preto, a Marantina. Então, não é pouca coisa o que nós temos enfrentado nesse período. E não é igual. É isso que eu queria explicar. Não é possível qualquer um de nós, aqui no Parlamento, achar plausível que o poder político e econômico de setores do setor produtivo estariam em condições de igualdade com a sociedade civil organizada. É completamente desigual. Eles usam o poder político e econômico deles para construir, disputar e comprar a narrativa deles. Então, não é possível você tratar quem está em relação desigual como iguais, como recentemente tentou se fazer em uma audiência pública que aconteceu na semana passada aqui na casa. audiências, inclusive, que todo mundo tem o direito de propor. E, ao propor, construir sobre a sua perspectiva. O que nos espantou e o que nós não aceitamos é a ingerência em uma audiência de outra perspectiva. Aqui, a casa funciona para todo mundo construir as suas audiências. Então, é só realizar a sua audiência na sua perspectiva, trazendo o seu eixo do debate. Mas, enfim, nós estamos aqui. Então, esse é o momento que eu mais falarei, porque a ideia é a escuta. As entidades que estão aqui nos dizerem, na perspectiva delas, com todo o acúmulo que tem, o que nós temos que apontar para o governo federal. O que o governo tem que fazer no que se refere à política ambiental, à política hídrica no nosso Estado, e que é evidente que seja de competência do governo federal. Longe de mim, querer achar que o governo federal fará por Minas Gerais seria um sonho. Mas o governo federal vai fazer no seu lugar. Mas tem muito que pode ser feito aqui no Estado. As contribuições aqui, nós encaminharemos à equipe de transição e à equipe do presidente Lula e aos nossos deputados federais, exatamente na perspectiva de que aqui nós avançaremos do que fazer no âmbito da política ambiental e da política hídrica no nosso Estado. Estão conosco também, a quem agradeço muito, o professor Apolo, idealizador do projeto Manoelzão. Bem-vindo mais uma vez a uma atividade aqui conosco. Também a Cristina, que é ativista do movimento SOS Vargem das Flores, também aqui conosco. Vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados. Nós podemos combinar dez minutos, até dez minutos, para cada contribuição. E, na sequência, no final, nós faremos os encaminhamentos. cada um bem-vindo, bem-vinda, e teremos aqui um excelente debate na perspectiva da construção. Às vezes fazemos audiências que são de denúncia, de resistência, da escuta, e também fazemos audiências na perspectiva da proposição. E não tenho dúvida de que as entidades que estão aqui têm muito o que dizer, têm muito o que falar do que deve ser feito a respeito da política ambiental. E por isso que estamos fazendo a participação popular, porque isso aqui é um instrumento fenomenal de construção e participação popular com todos que estão nessa audiência. Começamos pelo Guilherme? Essa é a ideia? Então, Guilherme, com a palavra para as suas considerações. Bem-vindo. E agradecer antes a todos que estão nos acompanhando das redes Assembleias Ativas. Nós estamos no YouTube. Parece também que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, que é ótimo, que torna ainda maior o nosso debate e a nossa responsabilidade. Guilherme, com você a palavra. Boa tarde, todos, todos e todas presentes. Boa tarde, deputada Beatriz. Mabe, gostaria de agradecer pelo convite para participar dessa audiência, uma audiência muito importante, fundamental, que a sociedade possa debater e trazer as suas contribuições para que o Estado possa avançar. E aí, eu acho, sendo bem direto, qual é a contribuição que o MAB, o Movimento Atingidos por Barragens, pode trazer para o debate? Acredito que é a gente cobrar uma real participação popular nos sistemas ambientais. Hoje, a gente não tem isso na realidade. Se a gente pegar os conselhos ambientais, por exemplo, o Conselho de Política Ambiental, o Conselho Estadual, a gente vai ter uma suposta paridade entre sociedade civil e Estado, só que isso não representa a realidade da sociedade. Na sociedade, o que a gente tem é uma disputa entre o interesse econômico e o interesse social. E os conselhos não representam essa paridade, de forma que sempre há a maioria nos conselhos do poder econômico. Então, tem representação das empresas, como a gente sabe que a FIENG tem, sindicatos patronais, e aí nós temos também algumas ONGs e os órgãos do Estado e as empresas. E o Estado sempre blocam ali no interesse econômico, de fato, que é o que sempre predomina nesses ambientes. Então, a gente tem uma predominância do interesse econômico sobre o interesse da população. E isso é muito grave, isso traz consequências graves. A primeira consequência que a gente pode observar é que os empreendimentos, inclusive empreendimentos com grande potencial de gerar danos, eles são sempre aprovados. A gente também tem uma fiscalização, que é uma fiscalização muito conivente com as empresas, com as grandes empresas. Recentemente foi feita uma denúncia aqui, Beatriz, de como existem possíveis casos de corrupção dentro da SEMAD, casos gravíssimos de aquele esquema de porta rotatória, onde o funcionário da mineradora vai para o governo, vai do governo para a mineradora e está lá no governo defendendo o interesse das mineradoras. Isso é gravíssimo. E isso acontece porque não se tem o controle popular dessas instituições, desses sistemas. Então, o que a gente poderia trazer é a necessidade disso. A outra coisa também, que a Beatriz disse aqui no início, que a gente tem que ouvir o poder econômico, a gente tem que ouvir o interesse econômico, de fato, a gente tem que ouvir e a gente também tem que debater ele, porque a população não participa do debate econômico que está diretamente vinculado ao ambiental. Por exemplo, a nossa política de industrialização, de desenvolvimento econômico, ela causa impacto, ela causa consequências ambientais e sociais. E por que a sociedade não discute tudo isso? Aqui no Brasil, a gente adota uma política, e aí trazendo para o campo de energia, que é onde o MAB tem mais contribuições a fazer, a gente tem um grupo de empresas, tem um predomínio de empresas eletrointensivas na nossa economia. São aquele grupo de empresas que gastam muita energia, causam um grande impacto ambiental, geram pouco emprego comparado com outros ramos da indústria, por exemplo. A maior parte da produção dessas empresas é destinada à exportação. E, assim, quem decidiu esse tipo de modelo econômico? Não fomos nós, não foi a população, não foi os movimentos sociais, e também digo que não foi nem aqui no parlamento. É um poder superior, que é o poder econômico, que decidiu isso e nos impõe. E seria justo e seria correto a população participar disso. Obviamente, a gente precisa gerar renda, a gente precisa de empregos, a gente precisa de desenvolvimento, porém, como vai se dar isso? A população devia participar. A gente quer esse tipo de indústria ou não? E aí, um exemplo prático que a gente estudou, o MAB estudou o caso da Samarco, tanto no rompimento, mas como é que era o modelo de produção da Samarco, como é que essa empresa atuava, e a gente percebeu que ela se incluía justamente nessa categoria de eletrointensiva. E aí a gente comparou com outros tipos de indústria. A indústria, por exemplo, do ramo de alimentos geraria muito mais empregos, menos danos ambientais e gastaria menos energia com a produção voltada para o mercado interno. Outros setores também, a gente percebeu, por exemplo, no estudo que a gente fez, a gente comparou com o setor de produção de veículo, de ônibus. Então, a gente percebeu que se a gente, ao invés de exportar todo o minério, como o caso da Samarco, mais de 90% da produção dela era exportada, se esse minério ficasse aqui e desenvolvesse a cadeia produtiva, geraria muito mais emprego, menos impacto ambiental, gastaria menos energia e seria muito melhor para a população. E, dessa forma, a gente poderia, inclusive, retirar menos minério do nosso subsolo. E a gente poderia escolher quais áreas nunca seriam mineradas, por exemplo, para manter áreas importantes, áreas relevantes para o ambiente, para a sociedade. Isso tudo são decisões políticas e essas decisões políticas não foram tomadas por nós, nem pelo parlamento, pelos nossos representantes democraticamente eleitos. Então, a nossa contribuição seria exigir isso, participação popular, participação nos debates ambientais, mas também econômicos, a população deveria tomar frente nesse debate também. e aí, só falar rapidamente das consequências desse tema, como está estruturado hoje, é que o lucro sempre vai ser colocado na frente da vida, porque o objetivo da empresa é gerar lucro. E aí, o lucro, acima de tudo, inclusive, acima da vida, como a gente viveu aqui no estado de Minas Gerais, o rompimento das barragens lá em Mariana, em Brumadinho, onde a Vale, Samarco, BHP, mostraram isso para nós, como elas operam e como elas não estão nem aí para a vida ou o bem-estar da população, do ambiente ou a nossa segurança. Então, as diretrizes que eu poderia sugerir aqui, a real participação nos conselhos ambientais, e aí teria que ser reestruturado esses conselhos com participação popular ou majoritária ou, pelo menos, paritária com o poder econômico, e não paritária entre Estado e sociedade civil, porque isso não é real. Outra coisa, uma fiscalização eficiente e condizente. No caso das barragens, chega a ser ridículo o que a ANM faz, a Agência Nacional de Mineração, tem pouquíssimos funcionários para fiscalizar o mundo de barragens e o sistema como a fiscalização é feita, na verdade, são as empresas que se autofiscalizam, fazem relatórios, enviam para o Estado e o funcionário público dá o ok ali e a maior parte das barragens sequer tem uma visita presencial lá do técnico para avaliar. Então, isso é um modelo que vai seguir provocando crimes, um modelo que vai seguir possibilitando os crimes como o que a Vale cometeu. Então, uma fiscalização eficiente, a não flexibilização das leis ambientais ou a revisão do que foi flexibilizado, a gente sofre com as consequências e umas bizarrices jurídicas institucionais, a gente vê, por exemplo, o Ministério Público autorizando o minerador a minerar, não é função do Ministério Público fazer isso. Então, esse tipo de possibilidade deveria ser impedido e, de fato, deveria ter um processo ambiental legal e que passe pelo crivo popular. Eu acho que é isso de forma geral e dizer em relação ao descomissionamento, para finalizar aqui, em relação ao descomissionamento das barragens. Foi feita, então, uma lei que passou aqui por essa casa, não é, Beatriz? Para obrigar as empresas a descomissionar as barragens construídas no método amontante, que foi um método que possibilitou o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, esse método sabidamente mais perigoso. e o prazo estourou e foi feito um TAC. O Estado, junto com o Ministério Público, fez um TAC para dar mais prazo para as mineradoras fazerem esse descomissionamento, que, na prática, é praticamente o prazo que as mineradoras quiserem. Vai ter uma auditoria externa que vai fazer uma avaliação de qual é o prazo necessário, mas, enfim, não foi transparente esse processo, não tem controle popular e está aí perpetuando a impunidade das empresas que estão cometendo crimes destruindo o nosso Estado, o nosso país. Então, é uma vergonha esse TAC. O MAB entrou com uma ação na Justiça, junto com outras organizações populares, e a gente vai seguir nessa luta. Então, uma outra sugestão que eu daria é que as barragens fossem imediatamente descomissionadas. E a gente sabe que é possível tecnicamente fazer isso, mas não tem interesse econômico porque isso custa dinheiro. Então, obviamente, as mineradoras vão querer diluir isso ao máximo dos anos para não impactar nos balanços econômicos dela. Mas seria uma boa sugestão fazer o descomissionamento imediato para garantir a segurança da nossa população e do nosso ambiente. É isso. Obrigado pela oportunidade e o movimento está sempre à disposição para o debate. Muito obrigado, Guilherme, pela contribuição sua, pela contribuição do MAB no debate aqui conosco. Eu registro a presença do nosso convidado também, Gustavo Grasinelli, jornalista ambiental, e integrante do gabinete de crise da sociedade civil. Bem-vindo. Nós vamos agora passar as considerações do Euler de Carvalho Cruz, representante do Fórum Permanente de Defesa do São Francisco. Bem-vindo, Euler, com a palavra para as suas considerações. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu trouxe uma pequena apresentação para ilustrar a fala. Eu gostaria que fosse... Já está aí. Quando a gente pensa na possibilidade de um governo que venha a tomar em conta as reais necessidades da população, de toda a população, e não apenas da parte econômica, que tem o poder econômico dessa população, a gente começa a pensar quais são os temas mais graves. O que deveria vir em primeiro lugar? É difícil de selecionar. sabemos todos que atualmente no Brasil a quantidade de problemas seríssimos, gravíssimos, é muito grande. Como selecionar e como escolher aqueles que são prioritários e que devem ter o cuidado do governo que está assumindo agora e que a gente espera, deseja e quer contribuir com ele para que haja um resgate desse nosso país. Esse tema que eu estou trazendo aqui, muitos de vocês já escutaram da minha parte, de outros também, mas eu tenho, pelo menos, mais uma novidade. Para mim, se esse tema não é grave, se ele não é importante, nenhum outro é. se nós não prestarmos atenção nisso que está mostrado aí, não por mim, mas pelas pessoas que estudaram isso profundamente, nós podemos desistir de qualquer outro tema, porque todos os outros dependem disso. É simplesmente a vida, porque a vida depende da água e o Brasil está secando. próximo slide, por favor. Esse tema, como já disse, já foi, já apresentei, inclusive, aqui na Assembleia. A NASA lançou uma missão que se chama GRACE, satélites gêmeos, que operaram de 2002 a 2017 e, no começo de 2018, foram substituídos por satélites iguais ou mais evoluídos, que continuaram essa missão e eles fazem um levantamento do peso da Terra. É como subir em uma balança, uma medida física, não tem jeito de refutar. Então, nós queremos saber nosso peso, a gente sobe em uma balança, estou gordo, estou magro, estou no peso ideal. E é o que os satélites fazem. Eles pesam a superfície da Terra e as mudanças dessa superfície ao longo dos anos. e, por cálculos refinadíssimos, com a ciência, tecnologia, é possível saber qual parcela desse peso é devido às mudanças de água na superfície da Terra, tanto na superfície do mar, das geleiras, das chuvas, dos rios, dos lagos e também as águas subterrâneas. E o que se descobriu, está no próximo slide, é isso aí, que algumas partes do mundo, que são essas que estão em vermelho, elas estão secando. A gente vê lá no norte, a Groenlândia, a quantidade de peso que perdeu, aquela área vermelha da Groenlândia, a quantidade de gelo que já se derreteu, no Polo Sul também, e isso está transformando em alteamento do nível do mar, que está muito mais acelerado do que nós estamos pensando. na semana passada, eu li um artigo técnico, por exemplo, de uma das geleiras do Polo Sul, que está em processo aceleradíssimo de derretimento, e a previsão é que em 20 ou 30 anos apenas, cidades como Rio de Janeiro, Veneza, Nova Iorque, estarão com todas as partes baixas debaixo d'água. e isso porque uma das geleiras vai se derreter e o nível deve elevar em um metro em até 30 anos. Mas o que chama atenção na América do Sul, aquele pontinho vermelho lá, Nordeste, Bahia, Minas Gerais, nós estamos secando tanto quanto o Alasca, quanto a Groenlândia, quanto a Terra do Fogo, o Oeste da Argentina, o Oriente Médio, etc. É um dos locais do mundo que mais está secando é essa área nossa que está mostrada ali. Próximo, por favor. Isso aí está ampliado, o mapa anterior, mostrando quais são as áreas vermelhas, essas que estão perdendo água. Em compensação, tem outros, que são essas áreas azuis, como, por exemplo, a Bacia Amazônica e também no Sul do Brasil, que estão ganhando água, ou seja, há uma diferente distribuição de água. Recentemente, nós vimos, semana passada, essa semana, em Santa Catarina, a quantidade de água que está caindo lá, aquela área azul, lá abaixo, da região de Minas Gerais. Então, tem áreas que estão crescentemente sendo, recebendo uma quantidade de água muito grande, com enchentes catastróficas e outras que estão secando. isso, segundo o Satélite Grace. Próximo, por favor, vamos acelerar um pouco. Esse artigo técnico foi publicado por essas três pessoas aí, o Getirana, a Renata e o Márcio, o Cataldi. O Getirana é um consultor da NASA, trabalha para a NASA nos Estados Unidos, é brasileiro, e os outros dois são da COP. publicaram na Nature, em dezembro do ano passado, um artigo que está escrito aí, o Brasil está em crise de água, precisamos de um plano de seca. Eu desconheço qualquer governo estadual, federal, qualquer instância que tenha levado em conta essa informação do Getirana. Tivemos contato com ele há duas semanas atrás e ele não teve retorno nenhum desse artigo, foi publicado há um ano, exatamente há um ano. O Brasil está secando. E aí ele faz diversas advertências, inclusive para o agronegócio. O agronegócio que se gaba de ser uma potência econômica para o Brasil está dando um tiro no pé, porque o Brasil está secando. Então, o próximo gráfico que ele coloca no artigo dele ele já mostra, por favor, o próximo slide, que essa área de seca já avançou em direção ao centro-oeste. Goiás, Mato Grosso, aqueles pontos verdes que estão ali são áreas de... Alguns deles são áreas onde existem barragens, outras são áreas onde algumas cidades são mostradas. As linhas verdes que quase não aparecem ali são áreas de irrigação. Então, a área de produção do Brasil de agronegócio está secando mesmo. Então, quando nós vemos federações como a FIENG, a FAENG, defendendo a continuidade do modelo de negócio que existe hoje, elas estão dando um tiro no pé. Não levam em conta esses estudos científicos. E não é só da NASA. Próximo slide, por favor. Em agosto de 2022, agora, se desculpe, esse mesmo satélite, esses dados anteriores que eu mostrei foram de 2015. Agora, dados de 2022, agosto de 2022, três, quatro meses atrás. Próximo slide. Nós vemos que aquela área vermelha já cresceu muito. Ela já está chegando lá no Peru, na Bolívia. Próximo slide. comparação do estudo à esquerda de 2015 e à direita de 2022. Sete anos de diferença, a área de oeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, já está roxa, não está nem vermelha mais. Está roxa. Isso é perda de água. Perda seríssima de água. Se isso não é importante, o que é importante? Próximo slide. O Clívico Camacho, que é aquele rapaz que está lá em cima, trabalha na CPRM aqui em Belo Horizonte. Ele está fazendo uma tese de doutorado orientada pelos três de baixo lá. O Jantirana, Maria Antonieta, professora da PUC, e o Otto, que é da COP. Eles publicaram um artigo agora que foi apresentado em um congresso aqui em Belo Horizonte em setembro, final de setembro. O que o Clívico fez? Ele é da CPRM, ele tinha dados de medições de poços pesométricos no Brasil inteiro. Então, medições reais de poços pesométricos. Ele falou, olha, eu vou comparar o que está sendo medido no poço artesiano, o poço pesométrico com o satélite. O resultado foi uma correlação de praticamente 100%. Ou seja, os satélites que estão em órbita lá em cima têm o mesmo resultado daquela medição do poço pesométrico que está perdendo água. Os inerções freáticos estão cada vez mais baixos na nossa região, aqui muitos deles devido à mineração. Então, esse artigo técnico, ele fez praticamente sobre o Nordeste. Mas a tese dele é sobre todo o Brasil e ele comprova que os dados da NASA são comprovados pelas medições dos poços pesométricos do Brasil inteiro. Mas não é só isso, não. Vamos para o próximo. Próximo slide, por favor, a parte do Nordeste que ele apresentou nesse artigo. Próximo, por favor. Esse artigo foi publicado em setembro de 2022. Quem escreveu o artigo foi aquele rapaz lá da esquerda, orientado pelos outros dois, o da direita é um suíço, aliás, ele é da Áustria, austríaco, um professor austríaco especializado em hidrologia. O que eles fizeram? Eles esqueceram esqueceram da NASA, esqueceram dos poços pesométricos e tomaram os dados de vazões dos rios. 886 estações fluviométricas do Brasil durante 40 anos. Então, eles foram ver como que os rios estão se comportando. E eles chegaram a uma conclusão bastante interessante. Próximo mapa, próximo slide. Esse é o mapa dos rios. É interessante, não é? A coincidência do que os rios estão dizendo para nós, em termos de vazão cada vez menor, coincide com o que os satélites estão dizendo, coincide com o que os poços pesométricos estão nos dizendo. São dois tipos de mapa, um baseado na seca, outro baseado nas enchentes. E dizem a mesma coisa. nós estamos com um problema seríssimo de desertificação do nosso país. E a conclusão desse artigo aí, por quê? Precisamos estudar mais, mas a conclusão são os problemas de uso da terra, desmatamento, fogo, pisoteamento do gado, que faz com que os terrenos fiquem mais compactos e impeçam a penetração de água, diminuição de chuva devido ao desmatamento na Amazônia, aquela questão dos rios do desmatadores. Então, existem mudanças climáticas, nós estamos passando, o mundo está enfrentando uma gravíssima crise climática, mas nós estamos piorando muito isso aí com a questão do desmatamento, do fogo, do pisoteamento de terra, abaixamento do lençol freático por mineração, etc. Então, qual que é a proposição nossa para o próximo governo? Essas pessoas de quem eu mostrei as fotos aí e outros especialistas sejam urgentemente chamados para que possam opinar, que possam participar de comissões, para que possam aprofundar os estudos, temos que ter verba, temos que ter dinheiro, temos que ter gente, cabeça, cérebro, para poder estudar as causas e tentar mitigar o que está acontecendo. se não tivermos água, se não tivermos água, de que servem qualquer outra coisa que a gente queira fazer? Se a região nossa, nossas minas, virar um deserto, para onde nós iremos? Nós vamos emigrar para onde? Então, essa é a minha contribuição. Essa apresentação tem vários outros slides, eu não vou me alongar mais, mas eu acho que é suficiente para sugerir para o próximo governo esse estudo profundo do que está acontecendo e do que nós podemos fazer para tentar reduzir os impactos dessa realidade que já é assustadora, deprimente, triste, qualquer outro adjetivo que vocês queiram usar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, lembrando que essa apresentação fica disponível no site da Assembleia, como resultado, como parte dessa audiência pública. muito obrigado pela sua contribuição. Na sequência, agora, então, convido o Júlio César Grilo, professor representante do Fórum Permanente São Francisco, também ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do COPAM. Bem-vindo, Júlio, mais uma vez. com você a palavra para as suas considerações. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite e cumprimentar todos os participantes da audiência pública. Eu vou ler o meu texto porque ele tem muito detalhe e eu não gostaria de esquecer com essa oportunidade. Está ok. Vamos lá. Olha, bom, nesse momento, todas as atenções estão voltadas para a Amazônia. Todas as atenções, vamos dizer, do ponto de vista ambiental do mundo e no Brasil, todo mundo está olhando para a Amazônia. E que é, efetivamente, extremamente importante e talvez seja o maior, e certamente é o maior problema ambiental do Brasil hoje. Mas, eu acho que é muito importante que a equipe de transição observe também os sérios problemas ambientais do resto do Brasil. por favor, quem da equipe de transição escutar essa apresentação, entra no Google Earth, passeia sobre as serras da região metropolitana de Belo Horizonte e vejam o resultado do atual processo de licenciamento. É uma paisagem lunar. Em Minas, se pratica uma mineração de terra arrasada, com rebaixamentos de lençóis freáticos, que aprofundarão, de forma muito significativa, a atual crise climática na nossa região. Quer dizer, nós vimos ali, pela apresentação do Euler, como é que os nossos lençóis freáticos já estão perdendo volume. Além disso, nós estamos rebaixando os níveis de lençóis freáticos. Então, isso é uma perda certa. Na minha opinião, a saída dos conselheiros do COPAN e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos é uma das consequências da atual legislação de licenciamento ambiental, que talvez, mas talvez mesmo, estivesse adequada ao século XX, mas que está muito inadequada às necessidades do século XXI. Por exemplo, impedindo a sociedade civil de participar efetivamente dos processos de licenciamento. A legislação de meio ambiente atual tem que ser profundamente alterada e, para isso, contamos com a equipe de transição do governo e com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas. Essa é uma tarefa que considero como prioritária. As crises climáticas e hídricas já chegaram e a atual política de mineração de terra arrasada, patrocinada pela FIENG, Minerações e pelo Estado de Minas Gerais, está acabando com os nossos recursos hídricos, com o nosso patrimônio paisagístico natural, com o nosso sistema viário, que foi entregue às mineradoras, e com os corredores ecológicos. Estudo, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, as minhas sugestões para um novo processo de licenciamento ambiental brasileiro, não apenas para Minas, voltado para o século XXI, são deveríamos incluir no início do processo de licenciamento de empreendimentos de médio e alto potencial de dano, as análises de sustentabilidade e um balanço de carbono. O atual processo de licenciamento ambiental não analisa as consequências futuras dos empreendimentos sobre a economia pública, sobre as perdas materiais e imateriais da sociedade e sobre as perdas ambientais. Também não analisa o balanço de carbono dos empreendimentos. A segunda sugestão, nós não podemos mais permitir autodeclarações onde os próprios empreendedores fornecem EIA, RIMA, laudos e fiscalizações. A autodeclaração somente deveria ser permitida para empreendimentos de baixo potencial de dano. Isso não deveria significar mais custos para o Estado. O empreendedor deveria pagar os custos da consultoria que seria contratado para realizar os estudos sob o comando e orientação do Estado. As omissões de documentos e falseamento de laudos possibilitados pelo atual licenciamento já provocaram muitas mortes, a perda de dois importantes rios de Minas, Vídeo Rio Doce e Rio Paraopeba, deixaram mais de 40 barragens com risco de rompimento e mais de 300 barragens que não serão descomissionadas, deixando para o Estado a obrigação de fiscalizá-las e mantê-las pelos próximos séculos. quer dizer, por mais que o Estado arrecade com a CEFEM de uma mineração, isso será, a longo prazo, insuficiente para poder pagar os custos de fiscalização e manutenção dessas barragens que estariam sendo deixadas para trás. Aí eu faço uma observação, esses dois itens anteriores, eles chocam frontalmente contra os princípios básicos de prevenção e precaução. O Estado de Minas Gerais não está observando os princípios de precaução e de prevenção. Terceiro item que eu queria falar sobre a revisão. Nós temos que revisar a forma e a frequência em que são feitas as audiências públicas sobre os empreendimentos ao longo do processo de licenciamento. A sociedade precisa de mais tempo para estudar os empreendimentos e mais tempo de fala nas audiências públicas, que hoje estão limitadas a três ou cinco minutos por pessoa, impedindo o aprofundamento nas questões mais importantes. Você pega um processo de licenciamento complexo e dá três minutos para uma pessoa poder dizer tudo o que ela acha que está inadequado naquele projeto? Quer dizer, é um absurdo isso. Os órgãos licenciadores têm que responder a todas as perguntas da sociedade antes de dar prosseguimento nas suas análises. Isso hoje não é feito. Hoje as questões colocadas pela sociedade não são analisadas pelo órgão licenciador. E quando são analisadas, a sociedade não recebe as respostas devidas. Item quatro. não podemos mais permitir a fragmentação de projetos durante o licenciamento, principalmente em, por exemplo, processos minerários com requerimentos minerários contíguos aos que estão sendo licenciados. Vide os atuais licenciamentos na Serra do Curral. Sobre isso, eu gostaria aqui de acrescentar uma pequena observação. Esse processo de licenciamento da Serra do Curral, ele, vamos dizer assim, deixa nu essa questão da fragmentação. A mineradora Tamisa tem um total de 1.536 hectares em requerimentos minerários contíguos. Ela colocou em licenciamento inicialmente apenas 102 hectares com 42 de exploração. Quer dizer, essa omissão é proposital para aparentar que o impacto é menor. E o pior de tudo é que o Estado aceita participar. Quer dizer, o Estado, no caso, está sendo parceiro da mineração num processo de licenciamento totalmente inadequado, que não poderia ser feito dessa forma. Muito bem, onde é que eu estou? Essa forma de licenciar, fragmentando os projetos em pequenas partes, nos impede de analisar os impactos cumulativos e sinérgicos do empreendimento sobre as águas superficiais e subterrâneas, sobre os corredores ecológicos, sobre o nosso patrimônio paisagístico natural, além de diversos outros itens que não são observados. E, por fim, de sugestões, mas muito importante, nós temos que fazer uma revisão profunda na formação dos atuais conselhos. Isso não se resume em Minas Gerais. Os próprios conselhos federais têm que ser revistos sobre esse aspecto. Eu queria lembrar aqui que existe uma ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais, datada de 3 de dezembro de 2020, sobre a atual formação dos conselhos, que está parada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa ação civil pública, eu achei ela espetacular, porque realmente o Ministério Público colocou o dedo em todos os problemas. Ela foi para a Justiça em dezembro de 2020 e, ó, ninguém mais falou no assunto. Nisso aí, eu gostaria até de solicitar aos deputados da Assembleia Legislativa que, se for possível, intercedam junto ao Tribunal de Justiça para que esse delibere sobre a ACP. Porque o texto da ACP, para mim, ficou tão claro que é o seguinte, quando a Justiça analisar, ela vai dar ok no que está sendo dito. Então, a única solução é não analisar. Complicado isso. O setor econômico não pode continuar dominando os conselhos. Isso não é sustentável. É óbvio que não é sustentável. A sociedade organizada em defesa do meio ambiente, tem que ter direito a um voto que seja determinante no processo de licenciamento. Não pode, a sociedade não pode continuar a ser um figurante de segunda classe que está ali apenas para referendar o que já foi deliberado anteriormente. Essa é a nossa realidade hoje. Nós somos figurantes, estamos participando de um teatro como figurantes, para que depois o pessoal possa sair dizendo o seguinte, olha, esse licenciamento aqui foi aprovado pela sociedade também. Isso é um absurdo. absurdo mesmo. A geração de empregos e impostos arrecadados não podem ser o fator único e exclusivo para o licenciamento de empreendimentos com médio e alto potencial de dano. Sobre o diálogo entre a sociedade e os órgãos licenciadores, eu gostaria de citar alguns exemplos. um, no caso da calção, a calção, eu que sugeri a inclusão da calção na lei 23.291, mais de lama, nunca mais, de 2019. Depois da lei ser aprovada, eu solicitei à SEMAD uma reunião para conversar sobre análise de sustentabilidade e calção. Tive uma reunião com o presidente da FEAM sobre o assunto, expliquei detalhadamente para ele como é que se deveriam, como é que ele deveria trabalhar esses dois processos, o de análise de sustentabilidade e o de calção, e nunca mais recebi nenhum retorno. Então, quer dizer, isso não é diálogo, não é diálogo. Apenas na resposta que a SEMAD deu no início desse mês de dezembro sobre a saída dos conselheiros do COPAM é que ficamos sabendo que já existe um grupo trabalhando sobre essa calção. Se a iniciativa de colocar a calção no processo de licenciamento foi da sociedade, por qual motivo a sociedade não foi incluída no grupo que está regulamentando a calção? Será que foi porque a FIEM não deixou? Eu gostaria de ter essa explicação por parte do Estado, por que que é que não permitiu a participação da sociedade? Afinal de contas, foi a sociedade que colocou, que acrescentou a calção na lei 23.291. Ela deveria estar tendo uma oportunidade de poder discutir sobre a calção com esse grupo que está regulamentando. Por que que nós somos excluídos e não ficamos nem sabendo que existe um grupo trabalhando? Bom, no caso da análise de sustentabilidade, as conversas que nós tivemos com a SEMAD no COPAN sobre a análise de sustentabilidade não foram levadas em consideração e a SEMAD não falou mais nada a respeito. Na minha última reunião na plenária do COPAN, não, não, minha última reunião na Câmara de Atividades Minerárias, a última que eu participei como conselheiro, eu levei um projeto pronto com todos os detalhes de como se fazer uma análise de sustentabilidade contemplando a economia pública, os bens materiais e imateriais da sociedade e o meio ambiente, no curto, no médio e no longo prazo. Isso foi para dentro de uma gaveta e ninguém nunca mais conversou a respeito. O que que o Estado de Minas está esperando? Simplesmente aceitar os critérios que hoje são chamados tecnicamente de taxonomia, que as empresas estão colocando nas suas análises ESG? Porque esses critérios só atendem aos empreendedores, eles não atendem à sociedade. Eu tenho acompanhado isso passo a passo. Isso não atende à sociedade, apenas aos empreendedores. É isso que o Estado vai colocar como análise de sustentabilidade? Absurdo. Será mais um grande absurdo contra a economia pública, as perdas materiais e imateriais da sociedade e o meio ambiente. mas seria ótimo para as mineradoras para que elas possam fazer o seu greenwashing, aquela lavagem verde. Terceiro, questão de diálogo com o Estado, no caso dos corredores ecológicos. Já ficou muito claro para toda a sociedade que os corredores ecológicos não são implantados porque FIENG, Câmara do Mercado Imobiliário e as mineradoras não querem. Isso já foi dito por eles, já foi dito em reuniões, no plural, por representantes da FIENG que não existe corredor. O corredor só existe se ele sair por lei. Como eles têm a maioria para deliberar, não vai sair corredor nenhum. Muito bem. Agora, se nós formos ver o artigo 225 da Constituição, nós vamos ver, verificar, que é obrigação do Estado promover a proteção dos corredores ecológicos. É obrigação. Os estudos sobre os corredores ecológicos da RMBH já foram feitos, foram realizados em 1998 pelo IEF. em 2018 e 2019 eu pude acompanhar, como representante do IBAMA, o belíssimo trabalho que o IEF estava fazendo sobre os corredores. Esses estudos e trabalhos estão prontos e a SEMAD não comenta mais nada a respeito, nem o Estado. Por qual motivo? Quem é que está assegurando a liberação dos corredores ecológicos? Muito bem, vamos voltar no artigo 225 da Constituição. O artigo 225 diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No seu parágrafo primeiro, está assim, para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público. E tem um, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. E tem dois, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Isso tudo foi julgado por uma regulamentação. Essa regulamentação que foi feita, como todas as regulamentações que foram feitas a partir do artigo 225 da Constituição, vieram apenas flexibilizando o espírito do artigo 225 da Constituição. Ao ponto do Estado hoje achar que não é obrigação dele fazer corredor ecológico. Está ali pronto desde 98 mas isso vai contrariar economicamente a Câmara do Mercado Imobiliário e as mineradoras. Então não se faz corredor ecológico. Na minha opinião o Estado tem a obrigação de reconhecer os corredores ecológicos mesmo sofrendo pressão do setor econômico. O quarto caso é de revisão do processo de licenciamento. A FIEMG nesse momento está financiando a revisão do processo de licenciamento ambiental de Minas com a finalidade de torná-lo mais rápido e eficiente. Isso ali está claro, claríssimo ali, que o objetivo deles é apenas torná-lo mais rápido e eficiente. nós da sociedade, nós do Fórum Permanente São Francisco, pedimos oficialmente para participar do processo e nossa solicitação foi recusada oficialmente. A sociedade tem gente preparada para discutir esse processo com a CEMAD e gostaria muito de poder participar dessa revisão. mesmo porque o objetivo dos trabalhos está sendo apenas diminuir os prazos de licenciamento, atendendo as solicitações da própria FIEMG. E a sociedade quer participar desse processo para adequar o atual licenciamento ambiental às necessidades do século XXI. Por qual motivo a participação da sociedade tem sido negada? Por qual motivo? contamos com a ajuda da equipe de transição do governo federal e da Assembleia Legislativa de Minas para que possamos trazer nosso processo de licenciamento para o século XXI. Agradeço a todos e me coloco à disposição para aprofundar nesse assunto. Obrigado. Nós é que agradecemos, agradecemos muito, muito, muito. Muito obrigada, Júlio, pelo debate, assim como já falaram conosco o Guilherme, o Euler, são contribuições fundamentais, está a presença da vereadora e deputada estadual eleita aqui conosco, Bela. Bem-vinda e ansiosa para partilharmos as lutas aqui no Parlamento. Vou passar agora para as considerações da Janine e Renata Oliveira, mobilizadora do projeto Manuelzão e representante do movimento Mexeu com a Serra, Mexeu comigo. Só antes, Janine, acho que das questões que o Júlio nos trouxe, acho que, Júlio, nós vamos didaticamente fazer um documento para o governo do Estado e um documento para a equipe de transição naquilo que compete a cada um deles. Você já tem o meu compromisso de fazer a discussão aqui na casa das questões pertinentes à revisão da legislação, conforme vocês já nos apresentaram em outra audiência. Nós realizamos uma audiência sobre isso. Em agosto, nós realizamos na Comissão de Administração Pública, que é, sim, antes que alguém mais se incomode com o conteúdo das audiências e onde eu as faço aqui na Assembleia, é, sim, assunto da administração pública regimentalmente. A própria legislação de segurança de barragens foi tão competente à administração pública que o projeto de lei também tramitou na Comissão de Administração Pública e, naquela oportunidade, muitos debates foram feitos e, de fato, é preciso que nós nos dediquemos a um processo que resulte, primeiro, com a participação da sociedade e é por isso, gente, que eu faço tantas audiências. Eu retomo sempre essa explicação, porque a audiência é o mecanismo mais rápido da participação direta da sociedade civil organizada, que vem, a gente se organiza e as pessoas vão trazendo os conteúdos e nós vamos encaminhando a partir do posicionamento da sociedade. Então, foi uma audiência muito importante, muito importante e que, lá naquele momento, nós, vocês, foi uma audiência de muito conteúdo, as nossas audiências se transformam em seminários, tal é a quantidade e a qualidade, o conteúdo e a qualidade dos debates. E lá nós já apontávamos, vocês já apontavam, muitas questões que, de fato, o governo tem tentado ignorá-las, mas que nós estamos aqui, vocês continuam organizados nas entidades e nós persistiremos. Obrigada. Janine, com a palavra para trazer suas considerações. Boa tarde, todo mundo. Eu anotei em tópicos as considerações e elas são contribuições de toda a área ambiental. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que a gente passa na Serra do Curral um momento muito triste e a revisão do perímetro de tombamento federal, ela ocorre a esse momento, e por parte e pressão do setor privado. Então, a gente sabe também que o processo de tombamento federal, ele está sendo agora revisto para a retirada de áreas que são do interesse do setor privado. Então, a gente pede para esse governo de transição que ele intervenha. Só explicando, gente, a última ata de reunião que o IFAM, que é o órgão federal responsável por fazer esse tombamento da Serra do Curral, houve lá a notícia por parte de um dos conselheiros de que a revisão do tombamento ia se dar porque o setor produtivo havia procurado e que eles estavam então reabrindo e fazendo a revisão. Isso está em ata. Então, portanto, e também só por isso a gente sabe que essa revisão está acontecendo, mas a gente pede para que a equipe de transição leve para dentro do governo essa prioridade. Isso é uma prioridade do ponto de vista federal quando a gente está dizendo da preservação da Serra do Curral. E aí, Beatriz já disse e outros também, a gente está falando aqui de uma porção de terra que compõe o que hoje segura a segurança hídrica da região metropolitana do Estado de Minas Gerais. Isso quer dizer a parte mais adensada do nosso Estado. Eu coloquei considerações acerca da Agência Nacional das Águas e da Agência Nacional da Mineração. E a primeira questão que eu queria levantar é que o governo federal desse uma revisada nessa ideia e na construção do que são as agências. Isso é um modelo que deu errado. E a gente carece de que pelo menos nesses dois lugares, na Agência Nacional da Água e da Mineração, que a gente tenha um controle maior dentro, institucional. Isso quer dizer que são agências, são instituições que estão tomadas também por outros poderes. O Júlio também disse muito disso na instância estadual. Então, a gente precisa, coloquei também de forma geral, que o Código Mineral precisa reconsiderar algumas coisas. E a própria legislação federal que separa a água mineral da água, a gente tem, portanto, gente, descrito na legislação federal, a água mineral dentro do Código Minerário e as águas que são superficiais dentro da Lei das Águas, a 9433, que também carece de alguma evolução ou de implementação. A 9433, que é a Lei das Águas, ela é uma legislação que, infelizmente, não foi totalmente implementada e graça também a um desequilíbrio de força dentro das instituições que podem fazer isso. Coloquei uma atenção também ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é um pacote de legislação que vem descrevendo também em quais instâncias, federais, estaduais e municipais, a gente vai encontrar responsabilidade, tanto por fiscalizar como por autorizar. E é um setor que vem sendo literalmente desmontado. A gente tinha, com muito orgulho, aqui em Minas Gerais e na própria capital, na Bacia do Arruda, divisa com o Sabará, praticamente, um centro mineiro de referências de resíduos. E isso era instituição dessa política nacional, era graças a essas leis e isso foi desmontado. Inclusive, a área, o terreno onde a gente tinha isso, ele foi cedido por uma secretária executiva de uma forma intransigente dentro do Estado. Então, a gente carece também de revisões nesse sentido para fortalecer. E aí a gente entra no assunto privatização, que esse fortalecimento também da política nacional de resíduos sólidos se debruce contra a privatização também do setor de resíduos sólidos. A gente tem também um desmonte nesse sentido que vai ser muito prejudicial para o país do ponto de vista inclusive econômico. Isso porque a gente já tem inúmeras milhões de pessoas que são dependentes financeiramente, são os catadores, são as pessoas que realmente fazem algum tipo de recuperação ambiental e que são, de fato, os nossos agentes ambientais. E essas pessoas, se caso, se concretize esse plano de privatização, serão as pessoas expurgadas do setor. E isso vai ser muito ruim, muito danoso mesmo, inclusive do ponto de vista social também. Queria também chamar a atenção para a regionalidade, que esse governo tomasse conta do meio ambiente de forma regional e assumisse, por exemplo, algumas responsabilidades já descritas em lei, e aí eu vou citar novamente a 9433, as bacias hidrográficas, os rios, que eles fazem divisa de Estado ou estão em mais de um Estado, eles também carecem de uma participação, de uma presença federal mais forte. Isso porque, por exemplo, quando você vai para o Conselho do São Francisco, é uma terra de ninguém, fica brigando, literalmente, grandes Estados, Minas brigando com a Bahia e os setores produtivos desses Estados brigando, e a gente não tem, de fato, um controle, uma gestão que vá puxar para a regional. Entende? Então, a gente precisa, e isso já está previsto em lei, é mais uma atenção de que as instituições que podem fazer essa gestão dentro da 9433 realmente exerçam ali o equilíbrio que a gente precisa, senão a gente vai perder o São Francisco, por exemplo, porque sem alguém que tome conta do total, só com pessoas tomando conta das suas partes e com o cenário que Júlio já trouxe, que é o da política de tomar da mão da participação, seja ela qual seja, estou dizendo assim, está tomando a diversidade do que é o processo participativo. E o cenário que o Euler trouxe, que é o de escassez, isso tudo força, mais ainda, a necessidade de que a federação mesmo intervenha nesses casos que ela já é responsável. E aí sugerir que se crie um plano nacional ou uma política nacional voltada especificamente para crises climáticas, que aí vai ver a questão da água, a questão das privatizações, que a gente tem um plano de verdade, um arcabouço jurídico, técnico, que venha descrevendo nas instâncias que são competentes e quais serão as instituições competentes para nos ajudar, porque hoje o que a gente tem disso é um fortalecimento do que são os atendimentos sociais. E a gente não precisa só de rota de fuga para resolver o problema das barragens, consequentemente, da água, que é um problema de crise climática. Então, a gente carece também de um arcabouço mesmo técnico e legislativo que nos ampare nesse sentido. E chamando a atenção principalmente para a fiscalização e responsabilidade. A legislação federal brasileira não atribui muitas responsabilidades do ponto de vista ambiental. Ela deixa isso mais a cargo do Estado e dos municípios, por entender que a gestão do território tem que estar lá. Só que nós já estamos num momento de construção de Brasil que a gente precisa de reequilíbrio. Então, precisa talvez puxar um pouquinho para a federação algumas determinadas responsabilidades para equilibrar, porque está desequilibrada essa gestão. Então, muito basicão. Os planos diretores, as leis orgânicas dos municípios, elas não respeitam determinadas questões ambientais que estão descritas no arcabouço jurídico brasileiro legislativo federal, mas que a gente não encontra atribuição de responsabilidade. Então, o plano diretor, a lei orgânica atropela essa legislação. Então, que a gente tenha descrito mesmo do ponto de vista de responsabilidade. Chamar uma atenção em especial para dois entes de fiscalização que precisam ser reestruturados, reestabelecidos, o IBAMA e o ICMBio. O IBAMA foi desmontado e a gente tem hoje no Estado de Minas Gerais o recorde de desmatamento, por exemplo, de Mata Atlântica. E nos processos de licenciamento do Estado de Minas Gerais, o IBAMA simplesmente não é respeitado. Sendo que, no caso específico de Mata Atlântica, o IBAMA é a instituição que tem maior competência para dizer sobre compensação, sobre autorização de retirada e etc. E, simplesmente, quando a gente tem a participação do IBAMA nos conselhos, eles produzem relatórios e o governo de Minas Gerais vota e aprova licenciamentos de acordo com decretos. Não respeita o IBAMA. Então, também, que isso seja fortalecido, tanto o IBAMA quanto o ICMBio. Chama a atenção aqui, quando houve o segundo rompimento da Vale, lá na mina Corrego do Feijão em Brumadinho, a gente fez um esforço junto dentro do gabinete de crise com uma rede mesmo de instituições e encaminhou nove textos, incluindo uma PEC, que poderiam nos ajudar a reestruturar, a refazer mesmo um cenário que possa levar Minas Gerais para longe da realidade que a mineração trouxe. Eles são temas, alguns deles foram julgados, outros não, a gente tem no Senado tramitando, por exemplo, a política dos atingidos, que não foi, e a gente tem também que está no Senado a política nacional de segurança de barragens. Não são textos que a gente aprova na íntegra, porque as nossas colaborações não foram levadas em consideração. Então, se também fosse possível esse governo relevasse de novo as contribuições que a gente já levou e a gente pode levar uma nova vez para que a gente tenha um cenário diferente que nos leve para longe do cenário que a mineração nos trouxe. que é esse de exilados, e aí a gente volta na fala do Euler, exilados também não sabemos para onde, Júlio, porque não tem fora, está tudo muito complicado. Chamar a atenção também agora para duas últimas coisas que eu coloquei. A gente tem a necessidade mesmo da proteção de áreas que ainda estão em algum grau alto ou de biomas que são prioritários para preservação ou de territórios que têm qualidades muito específicas como o quadrilátero, ferrífero, o aquífero, do ponto de vista hídrico, que eles tenham alguma ferramenta de preservação. E aí chamar atenção para duas questões. A primeira é a reintegração ou a finalização da reintegração de posse de povos e comunidades tradicionais ou quilombolas ou originários. A gente tem um monte desses povos já em processo de demarcação e a gente precisa mesmo, é só de uma ampla ação ou de maiores técnicos dentro das instituições que são afetas para fazer isso. E lembrando que a gente é a maior parte dessa reintegração de posse aqui ou nova demarcação é dívida e a gente precisa pagar. Então, que a gente faça isso porque são esses povos que nos ajudam a tomar conta do território, na verdade, são os povos que tomam conta dos territórios. Quando a gente não tem pessoas instaladas nesses territórios, é muito mais fácil para outros setores nos levarem, colocando em risco a vida de todos nós. Então, isso é uma questão e a outra, e com muita delicadeza coloco, é uma prioridade também para a criação de unidades de conservação. mas observando também que existe uma onda, o próprio Estado de Minas Gerais fez há pouco tempo um programa para privatizar os parques. Então, a gente quer unidades de conservação, mas a gente não quer unidades de conservação que depois vão ter fim lucrativo, porque as áreas verdes elas precisam ser consideradas pelo atual governo como áreas que nos prestam diversos serviços. e eles não são serviços só de lazer, por exemplo, eles não servem somente para isso. A Serra do Curral e o Quadrilátero Ferrífero nos servem também como água. Os bolsões de ara verde, os mosaicos, os corredores ecológicos que já estão, inclusive, descritos, que já foram estudados, que têm que ser colocados, eles nos trazem outros indicadores, eles fornecem aos seres humanos outras coisas que também são relevantes. então também não dá para falar em privatizar ou ceder a concessão a qualquer empresa que vai ter só um único fim, sendo que essas áreas elas não nos atendem somente de uma forma. E acho que dá a autofiscalização e de que a gente tem um Estado que seja mais rigoroso mesmo com o setor privado. E aí, vou dizer de uma forma bem ampla, porque, para além dos problemas que a gente tem com a mineração formal que abre complexo minerário, a gente tem também nos prestadores de serviço que fornecem os laudos técnicos, a gente tem também nas empresas que dizem que vão recuperar áreas, mas que não recuperam áreas. Então, você tem amplamente que reforçar a cobrança mesmo sobre o setor privado que vem demonstrando, isso é história, que não tem esse comprometimento. Então, a gente precisa que o Estado faça, promova intervenções que obriguem o setor privado a estar aqui permitindo os usos múltiplos, porque, afinal, não são só eles que usam a terra, não são só eles que usam a água e os nossos recursos, eles precisam dar para todos nós. É isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Danine, muito obrigada. registrar a presença conosco do vice-presidente dessa comissão, o deputado professor Clayton. Ele está conosco virtualmente. E agora passar as considerações da Cristina, que é ativista do movimento SOS Vargem das Flores. Bem-vinda, Cristina. Boa tarde. Está me ouvindo? Eu posso falar com a máscara, não é? Primeiro, eu quero agradecer o convite da deputada Beatriz Serqueira, porque sempre que algum representante do SOS for convidado para vir falar da proteção de Vargem das Flores, nós vamos fazer todo o esforço para participar. Também quero parabenizar a reeleição da deputada, não é? Muito bom. E a Bela está aqui presente, acho que vai ser uma dupla que vai dar muito trabalho aqui para essa Assembleia e nós estaremos empurrando as duas, para que vocês sigam, mesmo com os movimentos sociais. E quero elogiar também a Comissão de Transição. Eu acho que nunca antes na história desse país uma Comissão de Transição foi tão famosa. e isso já mostra os novos ares que nós temos no país. Mesmo a deputada Beatriz fazendo aqui uma escuta estadual, o GT de Meio Ambiente e também todos os demais GTs, eles estão fazendo reuniões nacionais. Então, isso nunca aconteceu? Ninguém nunca ouviu falar de Comissão de Transição, como é que ela era formada? Eu acho que isso é muito importante porque traz essa dimensão de uma nova, de um novo momento, um novo ciclo, Hermina Maricato gosta muito de falar disso, um novo ciclo que nós vamos começar, nós vamos encerrar esse ciclo das trevas e vamos começar um novo ciclo. E o presidente Lula, ao retornar ao mundo, ele fez isso participando da Conferência do Clima, os compromissos que ele assume lá é justamente na questão ambiental. E são compromissos muito difíceis. Voltar a preservar a Amazônia, tirar todos aqueles garimpeiros que estão lá ilegais, voltar a proteger os povos originários, isso não é fácil. A Amazônia é muito grande, mas é isso que marca a volta do presidente Lula para dialogar com o mundo e o mundo criar essa expectativa de que essa devastação vai ser contornada. E eu espero que isso aconteça mesmo. Lá, a Amazônia é o nosso principal bioma, mas eu não acho que é o principal, todos são muito importantes, e nós de contagem temos a nossa Amazônia, que é a nossa APA Vagem das Flores, porque lá para garantir aquela represa nós precisamos preservar muita mata, que é transição de mata atlântica e cerrado. Então, nós temos uma Amazônia para cuidar aqui na região metropolitana e todas as cidades têm também alguma área verde que ela precisa ser cuidada e muito bem cuidada, porque só os governos não têm conseguido preservar esses locais. Então, meu nome é Cristina, eu sou do SOS Vagem das Flores e tem 30 anos que eu acompanho e faço a luta em defesa de Vagem das Flores. E entra governo e sai governo, o que nós vemos é que ora o governo, um governo tanto estadual quanto municipal, é mais permissivo, ora um governo mais restritivo, que acompanha e que preserva mais. Mas nós ficamos nesse lenga-lenga, nós não temos uma proteção definitiva, nós não podemos ficar dependendo do governo para proteger uma área, seja ela qual for. e falar da proteção da represa de Vagem das Flores é falar da segurança hídrica da região metropolitana, pois é a represa mais estratégica. Então, estão aí os três, os quatro que me antecederam, todo mundo falou de mineração, que é, para mim, um grande problema ambiental no nosso estado. e Vagem das Flores é a única represa que não vai ser atingida caso alguma, uma outra represa de rejeito de minério se rompa, e isso pode acontecer, tem várias que estão no nível três e tal, então isso pode acontecer a qualquer momento e Vagem das Flores de certa forma representa essa caixa d'água, reserva caso alguma tragédia aconteça, como nós já vimos duas em tão pouco tempo. E em 2006 foi criada a APA Vagem das Flores, mas só em 2021 que foi concluído o plano de manejo. Então, olha quantos anos que demora para a gente ter um documento que vá falar como é que a área pode ser utilizada ou pode ser ocupada, enfim, como que ela pode ser preservada. Isso porque a APA é uma unidade de proteção, mas que ela é muito permissiva, porque ela é de uso sustentável e o sustentável muitas vezes é muito permissivo, porque nos licenciamentos, o Euler deu uma aula, o Euler não, o Júlio, falou para a gente como que os licenciamentos são viciados. E aí muitas vezes o licenciamento ele coloca a compensação para tudo, mas não tem compensação quando a água seca, não existe compensação para a água que desaparece. E eu também não acredito que tudo dá para compensar. E hoje nós sabemos que o Brasil está secando, o Euler também deu outra aula para a gente, e Minas é o terceiro estado que mais perdeu o espelho d'água. Então, a nossa situação é trágica, ou beira a tragédia. E o que a gente está vendo é que o racionamento ronda o nosso futuro. Nós não podemos, nós não estamos com o futuro garantido em termos de água na nossa torneira. Hoje a gente já vê racionamento em grande, em várias regiões metropolitanas. A gente já viu Porto Alegre falando que falta água, agora com essas chuvas lá de Florianópolis, Santa Catarina, tem lugares que precisou interromper também. E aqui em Belo Horizonte também a gente tem racionamento, principalmente nas ocupações. Então, quer dizer, o racionamento já faz parte da realidade. E a Copasa agora deu para cortar a água e ficar assim uns três, quatro dias e falando que vai dar manutenção. e a gente nunca viu que precisaria da Copasa cortar a água para dar manutenção. Desde a minha infância eu vejo que as manutenções eram dadas sem necessariamente cortar a água, interromper o fornecimento. Então, eu acho que isso é muito sério e, de fato, o racionamento é uma situação que, se não mudar radicalmente agora, nós vamos ter racionamento sim. e não vai demorar muito. Então, por isso é que nós não podemos abrir mão de nenhum manancial. Então, essa luta nossa em defesa de Vargem das Flores é porque é onde a gente pode atuar e a gente está há muitos anos fazendo isso. Vargem das Flores é ameaçada de várias formas. Uma delas é o atual Plano Diretor de Contagem, que permitiu a urbanização da área em volta da represa, que antes era a área rural. Com a nossa luta, uma luta muito intensa, a gente está conseguindo rever, fizemos a revisão do Plano Diretor, fizemos uma conferência, a prefeita Marília Campos assumiu um compromisso durante a campanha e cumpriu. E, felizmente, o projeto de Plano Diretor revisado que está na Câmara vai voltar com as áreas rurais. Então, isso é um ganho muito grande. o Rodoanel é outra grande ameaça aqui, lá em Vargem das Flores, com todos os impactos. Nós já viemos aqui em várias audiências, a deputada Beatriz, outras pessoas também já promoveram essas audiências. E aí, a gente discutiu aqui muitas vezes os impactos ambientais, sociais e culturais dessa obra de 100 quilômetros, de mais de 100 quilômetros, de extensão. E a gente precisa, aliás, nós discutimos o Rodoanel tanto na questão ambiental, mas também é necessário discutir o Rodoanel numa lógica, num contexto de mobilidade urbana. Nós não podemos pensar o Rodoanel apenas é como uma via de passagem. E aí, o Gustavo vai falar e ele vai tratar melhor dessa questão do que eu aqui. viu, Gustavo? Você vai nos esclarecer. E, por último, a grande ameaça que ronda a Vargem das Flores, e essa é desde sempre, é o parcelamento irregular e o loteamento clandestino. Nós temos a Copasa, a Prefeitura Municipal de Contagem e o Governo Estadual, que são três atores importantes e que não conseguem fiscalizar essa região. porque proteger a Vargem das Flores significa fiscalização e uma fiscalização eficiente e eficaz. E isso nós não temos ainda em contagem. Como diz o professor Apolo, a água é a medida de todas as coisas e a água é a base da nossa economia. Então, nós não temos nenhuma atividade econômica que dispense a água, além do consumo humano e não humano e de todos os seres vivos que estão nesse planeta. Então, por isso, é muito importante que se crie, aí eu não sei que ferramenta, a Janine falou da importância de se criar uma ferramenta, eu também não sei qual seria uma ferramenta mais restritiva para a região de Vargem das Flores. não sei se é um parque, sinceramente, eu tenho que se pensar que unidade de conservação que seria essa, para, de fato, parar de vez com a devastação que é silenciosa. Agora, quando aparece alguma coisa muito grave, como foi o plano diretor e o próprio Rodoanel, aí Vargem das Flores fica em evidência. Mas tem uma destruição silenciosa que eu acompanho há muito tempo, que é uma pessoa que compra um pedacinho e desmata, aí você está lá mil metros quadrados desmatado. A gente acha que mil metros não é nada, porque a área verde do município de Contagem está em torno de 25%. Então, é muita área verde que nós temos e só a APA não dá conta de fazer essa preservação. Nós precisamos de uma estrutura de fiscalização cotidiana, e manutenção. Acho que é dessa forma que nós vamos conseguir interromper essa degradação em curso e também promover o florestamento e o reflorestamento das áreas degradadas. Isso, agindo dessa forma, nós vamos garantir a manutenção das nascentes, que é o óbvio do óbvio. O que nós estamos falando aqui? Para ter água, tem que ter nascente e tem que ter lençol freático, que o Euler já falou. Então, é tão óbvio, mas é isso que nós queremos, que sejam mantidas as nascentes, porque é isso que vai garantir a manutenção da represa e também a segurança hídrica da região metropolitana. Então, a gente quer muito que esse debate comece a ser feito, viu, deputada? E numa estrutura federal mesmo, porque esse manancial que está na região metropolitana, ele tem que ter uma discussão mais ampla do que a gente tem feito só aqui localmente. Muito obrigada. Deixei? Alguém falou para me concluir? Não? Não. Está bom. Obrigada. Obrigada, Cristina, pela sua contribuição sempre. Vocês estão sempre presentes e fazendo as discussões. Gratidão. Passar agora para a contribuição do Apolo, que é idealizador do projeto Manuelzão. bem-vindo ao Apolo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Cumprimento a todos que estão aqui na sala e no atual. Tem que falar só, mas um pouquinho mais perto do microfone, para ter todo o registro e todo mundo te acompanhar. Ok? Melhorou? Bom, eu achei muito oportuno, foi até, assim, uma coincidência, porque eu pensei assim, como que a gente faz para ter uma influência mínima nessa equipe de transição em Brasília? Sobretudo, uma pessoa como eu e outros aí que não tem na atividade partidária o fundamento da sua ação. Eu fui candidato há pouco tempo pelo Partido Verde, mas eu entrei no Partido Verde para ter uma possibilidade de registrar a minha candidatura. Eu sou fundador do PT, cofundador, viajava muito com o Lula desde 1980, mas há 35 anos eu não tenho partido. E algumas vezes eu me aproximei da rede, me aproximei do PSOL, mas eu optei em ter uma militância individual, independente. E isso muito devido ao caráter da minha atuação, que é mais acadêmica e intelectual, que eu acho importante também. Eu não acho que a política se expressa só de um jeito, é importante a gente estudar, a gente escrever, tem outras formas de militância. E eu me sinto incomodado quando eu tenho que fazer o que os outros querem que eu faça e não o que eu quero fazer. Então, eu estava pensando, como é que eu faço? Eu não conheço ninguém, eu não tenho o telefone do Lula, não tenho o telefone da Iglesias, eu não sou amigo de um deputado, não sou inimigo também, mas não tem ligação especial para chegar perto da pessoa e pedir uma coisa dessa. Então, eu me sinto meio isolado. Aí eu fico imaginando, se eu me sinto isolado com a vida inteira na militância, você imagina, a maioria da população de eleitores tem vontade de contribuir, quantas mulheres, donas de casa, que sofrem o problema do atendimento médico, da falta de dinheiro em casa, do transporte. Queria dar sugestões ao governo e não tem, porque o governo só ouve os partidos. Então, uma pessoa que está no partido fica privilegiada, nem sempre, porque os partidos também não são tão democráticos. Então, nessa confusão toda, eu recebo o convite do Sandro, em seu nome, me convidando. Eu achei muito interessante, eu tinha até feito um rabisco aqui de uma página e meia, menos, uma página e meia. E eu resolvi fazer uma carta, primeiro eu tentei entrar em contato com a Gleise e com a Simone Tebet pela internet, mandei mensagem, ninguém me respondeu. Tem mais de 10 dias, por 15 dias. É muito difícil você ter contato. Na época da campanha é mais fácil, talvez você só de mandar no mesmo dia já tenha alguma resposta. É evidente, interesse eleitoral pesa muito. Então, eu resolvi escrever uma carta e mandar para o chefe da equipe de transição, Geraldo Alckmin, que ninguém pensaria que estaria com a gente nessa campanha e o Lula sabiamente resolveu convidá-lo para que tirasse as condições de um golpe e para atrair o centro para a campanha. Desde o primeiro momento, eu achei que o Lula agiu muito bem, porque se o Lula fosse seguir a cabeça da maioria das pessoas aí, que poderia não ter feito aliança nenhuma com ninguém. E aí nós teríamos perdido a eleição para o Bolsonaro, que foi uma eleição muito difícil. A gente ganhou por pouco, e não foi o PT que ganhou, ganhou uma frente ampla, centro-esquerda, e mais do que a centro-esquerda ainda, até a meia de direita. Eu conheço pessoas de direita que não são fascistas e apoiaram a frente comandada pelo Lula. Bom, então, eu fiz uma cartinha para o Alckmin e eu vou fazer o resumo dela aqui. A minha preocupação era que eu estava vendo alguns grupos preocupados com a transição e fazendo um monte de considerações. Eram listas e listas de questões, desde questões pequenas, menores, locais, específicas, até questões mais gerais. Então, era um debate sem fim, ia fazer uma lista com milhões de opiniões, milhões de ideias. Você imagina uma equipe de transição com só um mês de tempo para assumir o governo, isso não pode ser assim. Então, eu falei, qual é a função da equipe de transição? Como todo mundo já está militando há 10, 20, 30 anos, 40, 60 ou mais, no meu caso é mais de 60 já, a gente já tem muitas ideias consolidadas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar as suas ideias, trabalhar, tirar o sumo daquilo, organizar as ideias e definir uma estratégia e fornecer para a equipe de transição uma coisa já apurada, porque a equipe de transição precisa de pensar o governo como um todo. Ela não pode ser uma coisa completamente avulsa, cheia de opiniões, porque vai ser uma torre de Babel. Então, o resumo é o seguinte, eu vou ler porque fica mais objetivo. A equipe de transição do governo federal deveria ter como função prioritária dar o tom político do governo que assume em atenção ao desejo da maioria dos eleitores e contemplando as contradições existentes no país num contexto das possibilidades do sistema democrático. Nem tudo que você quer fazer, às vezes, você dá conta de fazer e, às vezes, não pode propor naquele momento. Segundo, não caberia fazer listas e mais listas de demandas avulsas de inúmeros setores, mas solicitar ou construir estratégias de intervenção transdisciplinares que integram os diversos setores governamentais numa unidade de gestão. Senão, vai dividir cada partido, pega um pedaço do governo e você vai ter uma torre de Babel. E o governo tem que ter coerência e unidade de ação. E essas sugestões teriam que ter profundidade e ser eficaz no desdobramento político. Terceiro, chamar a atenção dos diferentes papéis internacionais dos países e continentes em razão da divisão internacional do trabalho que herdamos ao longo da história ambiental. Aqui, eu já estou dando foco, em meio geral, e mais na área ambiental. Na área ambiental, os ministros do meio ambiente do Brasil, nos governos do Fernando Henrique, do PT, dos outros, do Temer e do Bolsonaro, eu nem vou falar. Mas os ministros chegam em encontros internacionais com um discurso muito afinado e até subordinado com a Europa, com a parte norte do planeta, que é a Europa, Estados Unidos e China, mais desenvolvidos. A África, a maior parte da África está no Hemisfério Norte. Então, se você falar em Hemisfério Norte e Sul, não é. É a parte mais norte que tem a parte mais industrializada do planeta. Esse pessoal, nossos ministros, quando vão nas COPES, chegam lá com o discurso, eu vou usar uma expressão caricatural, meio colonizados. Já que o norte está falando em emissões, está falando em crédito de carbono, o pessoal abraça muito isso, sem uma análise crítica, porque a divisão internacional do trabalho durante séculos reservou para o nosso continente indígena, originalmente, e a África um papel de fornecer matérias-primas, requisas naturais e alimentos para os países do norte. Então, não é possível que a nossa agenda ambiental seja a mesma. A agenda ambiental do planeta Terra, ela tem que ser resultado de uma discussão entre os países exportadores de commodities, entre os países do sul e os países do norte, em igualdade de condição para chegar a um acordo. Por exemplo, uma das causas principais do desmatamento aqui na África é a produção de alimentos. E, no caso do Brasil, o maior item de exportação do agronegócio é a soja. E o principal objetivo da soja é ração animal para sustentar uma dieta mundial de proteína animal. Então, não tem sentido você não priorizar também a mudança de dieta mundial num prazo de 15, 20, 30 anos para uma dieta mais vegetariana, uma dieta paulatinamente que fosse investimentos em restaurantes populares vegetarianos, alimentação vegetariana nas escolas, diversificando a dieta vegetariana, porque a dieta vegetariana é muito boa desde que a gente tenha a oportunidade de se alimentar dela. E é melhor para a saúde, pouca o sofrimento animal, diminui o desmatamento e diminui também o uso de água que está secando o Brasil, porque 70% aproximadamente da água é consumida pelo agronegócio e de uma forma abusiva, provocando a seca subterrânea, que não é por falta de chuva, como mentirosamente a mídia acaba divulgando, mas é uma mentira do hidronegócio, do setor do agronegócio, da mineração e da indústria que não pagam pela água bruta que retiram subterrânea dos rios, não pagam e a escassez hídrica gerada, não é pela falta de chuva, a escassez hídrica gerada pela retirada excessiva de água e o uso irracional da irrigação, essa escassez hídrica faz aumentar o custo da água que eles não assumem, o hidronegócio não paga o valor de mercado da água bruta e eles aumentam as taxas de água e energia elétrica da população urbana, que é aproximadamente 85% da população do Brasil. Quem está pagando essa diferença desse lucro deles é a população urbana com as taxas de água e de energia elétrica e isso aí não está sendo colocado como eixo fundamental dessa denúncia do hidronegócio e é motivo de irritação da FIENG e da FAENG, da CNI e da CNA e é um dos motivos do processo que eu sofro por parte da FIENG que é, na verdade, é isso. E isso foi dado, esse golpe foi dado e ele está sendo consolidado através dos comitês de bacia hidrográfica devido às agências de bacia serem associações empresariais reconhecidas como agência de bacia pelo governo dos estados e pelo governo federal. As agências de bacia do Rio Doce, do Rio São Francisco, do Rio das Velhas, do Rio Paraíba do Sul, da maioria dos grandes rios brasileiros, são associações empresariais. Era, por exemplo, do Paraíba do Sul, agora, substituíram pela mesma empresa, mesma agência de bacia no Rio Doce. Então, eles dominaram, eles privatizaram a água dos rios e a água do rio é também a água subterrânea, porque é a água única, a água subterrânea drena para os rios. Então, isso, para mim, é um ponto fundamental para ser colocado. Ah, mas o agronegócio não aceita o Lula e o governo de frente. Então, o governo do Lula abre um debate, a Simone Tebb tinha uma ótima interlocutora disso aí, porque é necessário discutir um plano em relação à água, que pode ser do interesse do agronegócio também, porque é um tiro no pé a política deles do hidronegócio. O hidronegócio tem que ser um capítulo discutido lá na equipe de transição. Então, eu tenho um texto sobre isso, que é uma live que eu fiz nacional com a Maria Lúcia Fatorelli e que está muito bem feita, está bem editada no YouTube e que a gente pode, também tem um artigo que eu escrevi sobre isso, eu queria que isso chegasse na equipe de transição. Se eu tivesse como ter uns contatos, eu podia até ir lá ou mandar pela internet, pelo e-mail. O último ponto que eu estou colocando nessa questão aqui é que é necessário que o discurso ambiental do Brasil não seja alinhado completamente com a Europa e os Estados Unidos e China. O Brasil não é colônia mais, tem que avisar o pessoal. E não adianta, o Brasil, se você pensar bem, não precisa de dinheiro dos países do Norte, da Alemanha, para defender seu meio ambiente, é bem-vindo o dinheiro, eu sou a favor de receber, mas o Brasil vai precisar desse dinheiro, olha quanta gente paga de juros da dívida, bastava os países que estão recebendo por essa dívida diminuir-se um pouco o quociente desses juros que eles cobram e esse dinheiro daria condição do Brasil com mais dignidade, fazer a defesa do seu meio ambiente. E outra coisa, os países do Norte se beneficiam com a exportação de commodities minerais, com a exportação de commodities alimentares, eles comem a carne, comem a soja, barata nossa, eles são corresponsáveis pelo Brasil estar secando, eles são corresponsáveis pelo desmatamento do cerrado, eles só falam na Amazônia e nós não podemos aceitar isso, nós não podemos aceitar o primo pobre, o cerrado, ser esquecido e só pensar na Amazônia. Nós temos que pensar no Pantanal, na Mata Atlântica, na Caatinga, na Araucária, está tudo desmatado do Triângulo Mineiro. Então, é necessário que haja uma política externa ambiental, eu não concordo com a postura da Isabela Teixeira nem da Marina nessa questão. e isso tem que ser discutido, eles não têm que discutir com a gente, eles não podem fazer isso só da cabeça deles. Essa questão tem que ser discutida. Eu, por exemplo, vou colocar isso internamente, se não for ouvido, não tiver um diálogo, eu vou colocar isso publicamente. Eu não vou me segurar num debate que interessa ao povo brasileiro, mas a minha vontade é colaborar. Inclusive, lá em Contagem, eu fiz uma proposta de combate às cheias, às enchentes, que passava por não canalização de rios e não construção de piscinões, que consome centenas de milhões de reais de Belo Horizonte contagem e que isso poderia ser resolvido sem precisar de canalizar, sem precisar de ocupar espaço público, sem precisar de piscinão. E lá em Contagem, a prefeitura atual nem quis conversar com a gente. Então, o fato de ser de esquerda ou não, a questão ambiental tem uma relevância maior, porque até hoje a esquerda mundial não assumiu a questão ambiental. O movimento verde ambiental na Alemanha surgiu fora da esquerda tradicional. Então, é necessário que a esquerda assuma a questão ambiental como fundamental e não como a cereja do bolo, porque sem a questão ambiental, a fome não vai ser resolvida. A questão ambiental, ela é base da política e mais ainda, a questão ambiental, ela precede e ela é obrigatoriamente, ela impõe ao setor econômico que está subordinado a ela. A economia tem que estar subordinada à ecologia, assim como a economia natural de milhões de anos, antes do ser humano estar aqui, essa economia natural ou ecológica alimentava todos os animais do mundo e distribuía renda, aliás, alimentos. A economia humana, que é produto cultural, assim como a música e outras coisas, a economia humana, a do Paulo Guedes, a do... de qualquer um, seja de esquerda ou de direita, essa economia humana, ela não pode desobedecer os critérios científicos da ecologia. Isso seria análogo ao cara não aceitar a vacina, seria negacionismo da ciência não ser ambientalista e não assumir a ecologia. Então, esse discurso tem que ser colocado claramente, não dá para poder relativizar. E, por fim, criar mecanismos participativos na governança do país, aos movimentos sociais e pessoas não organizadas partidariamente. As pessoas têm o sem teto, têm o sem terra e têm o sem partido. E a pessoa não entra em partido é para o bem do Brasil, porque nós não podemos admitir monopólio partidário, porque isso é que levou a União Soviética a ficar presa naquele atraso, naquela política do Partido Comunista da União Soviética, que não ouviu o povo e ficou burocratizada. Então, é bom que uma parcela da população não entre nos partidos, é bom porque os partidos tendem a burocratizar e só olhar o interesse deles. Isso é claro para quem não está nos partidos. Eu sempre fui ligado a partido e depois larguei. Eu sinto isso claramente, a diferença que é. Eu fui vice-presidente da ONU, eu podia ter sido eleito a um monte de coisa se eu fosse partidário. Eu nunca consegui me eleger a nada, porque você não tem a estrutura partidária que está ligada ao Estado. Quando você é guerrilheiro, você esconde na casa do povo, você alimenta no barraco, você está apoiado pelo povo. Quando você está no poder, o povo já passa para o segundo plano, você vive dos impostos cobrados do povo e você esquece a origem do seu poder. Então, é necessário ter os partidos terem consciência disso e não se sentirem donos da política nem donos do país. E a questão ambiental é uma prova disso. Então, é isso. Eu não vou ler a carta para o Alckmin. Eu queria saber, que eu vou chegar em casa, vou até atualizar algumas questões, que essa reunião foi muito importante, viu, Beatriz? e eu acho que eu gostaria que você me ajudasse, estou pedindo formalmente e estou aproveitando aqui pedir formalmente a presidente estadual do PSOL, a minha amiga, mas eu estou pedindo formalmente aqui a dois partidos para me ajudarem uma militante antigo da luta armada, da luta contra a ditadura, a ter acesso a tal equipe de transição, que está cheio de gente lá que eu vejo, e eu não sei como é que eles tiveram sorte de chegar lá, porque eu não consegui. Está bom? Muito grato aí. Nós que agradecemos, vamos fazer a nossa parte, não é, Bela? Obrigada. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Faço considerações agora do Gustavo, jornalista, ambientalista, integrante do Gabinete de Cris da Sociedade Civil. Gustavo, bem-vindo mais uma vez. Palavra para as suas considerações. Muito obrigado. Boa noite já para todo mundo. Acho que é, seis horas e cinco. Parabéns também aí pelas deputadas e o deputado professor Clayton, que foi reeleito também, deputada Beatriz, a nossa próxima deputada Bela Gonçalves. Parabéns aí, vocês nos representam muito bem, são motivos de muito orgulho para nós. o seguinte, eu estou preocupado com a questão do gabinete de transição, então, vou fazer algumas considerações aqui que ainda não foram muito abordadas. Vou tratar um pouco, começar tratando um pouco da questão ambiental metropolitana e da questão da mobilidade. Nós estamos aí com o governo do Estado tentando emplacar um rodoanel feito de forma irresponsável, uma boa parte do traçado dele, com consultas que não trataram da questão ambiental da forma devida, tendo, inclusive, aberto uma licitação sem avaliação ambiental, para deixar a avaliação ambiental para depois, uma coisa que traz enorme risco jurídico para a sociedade e para a própria obra. Eu já me manifestei em outras ocasiões dizendo que eu acho que Belo Horizonte precisa de uma obra estruturante tipo rodoanel, mas não esse, não esse que está proposto. Então, nós fizemos um documento, eu, a Cristina e mais alguns colegas, que estamos numa frente que vem discutindo a questão do rodoanel, propondo algumas prioridades para o governo, o novo governo que vai se estabelecer. E eu creio, aí a gente pensando um pouco na governança federal, nós temos, por exemplo, o anel rodoviário, que é uma via de governança federal. nós temos boa parte das linhas ferroviárias que hoje estão monopolizadas pelo transporte de cargas, pelas commodities, principalmente a mineração e um pouco também das atividades agrícolas, que são produção de grãos para exportação e tal. Então, eu acho que seria muito importante o presidente Lula, nos debates e nas entrevistas que ele deu, ele fez questão de enfatizar que para cada governo estadual, para cada governador, ele vai pedir três prioridades, três prioridades estaduais. Eu acho que nós temos que disputar em Minas Gerais, como uma das três prioridades, a questão das obras estruturantes ferroviárias para passageiros. Então, uma delas seria essa, conjugada com a reforma do anel rodoviário. Porque o governo estadual está aí querendo criar uma concessão, privatizar uma via insustentável em vários trechos porque ela passa e diz que, parece que ele esqueceu que nós temos o anel rodoviário e o anel rodoviário é uma concessão federal, uma concessão, não, é uma via federal que há vários anos reclama de uma boa reforma, reforma grande, a exemplo daquela proposta por um documento do Fórum Permanente São Francisco, que eu acho que deveria vocês serem portadores, a Bela, inclusive, que está no grupo de transição, na área de cidades, me parece, não é, Bela? poderia ser uma das portadoras disso, junto com a deputada Beatriz e o professor Cleiton também, que faz parte da federação, como membro do Partido Verde, para a gente exigir e, finalmente, fazer a reforma que o anel rodoviário precisa. Nós não precisamos esperar sete anos, cinco anos ou dois anos para começar a obra de uma via que vai ser mais uma avenida, sendo que nós já temos uma avenida que está com vários pontos de estrangulamento, pontes que estrangulam a via, por exemplo, o acesso a 381 saída para o Vale do Aço, você chega ali na ponte sobre o Rio das Velhas, a via que é com quatro, três, quatro pistas de cada lado, se reduz a uma pista de cada lado. Então, são obras que não podem esperar e não podem ser retardadas para que a obra do Rodoanel seja viabilizada do ponto de vista econômico, não tem cabimento um negócio como esse. Então, acho que essa deveria ser uma das prioridades do novo governo, assim como a gente voltar a ter transporte ferroviário. não é transporte ferroviário e turismo, não, não é trenzinho Maria Fumaça, igual a gente faz em alguns lugares só para enfeitar, falar que está em Minas, não, é trem mesmo, trem de verdade, igual São Paulo fez nos governos, inclusive, do Alckmin, o governo do Alckmin transformou o transporte suburbano, ferroviário, em um nível de metrô. Então, isso é que nós precisamos, nós já tivemos 17 ou 18 ou 19, não me lembro exatamente o número, é mais do que 17, cidades da região metropolitana integradas por trem de passageiro. Então, nós exigimos que isso acabe, que não se permita mais nenhuma duplicação de ferrovia para transporte de minério de ferro sem a concessão para o transporte de passageiros. quer transportar minério de ferro, mas vai bancar aqui o transporte de passageiros. E não é uma hora, um sai de manhã em Minas Gerais e volta à noite no Espírito Santo, não. Para o transporte de passageiros ser viável, para ele funcionar, nós precisamos que tenha vários horários para que a população opte por aquele meio de transporte, senão vai continuar andando de ônibus e a região metropolitana vai continuar se conurbando. Então, essa é uma questão que pode não parecer tão importante do ponto de vista ambiental, mas é muito importante, porque o transporte rodoviário até a Prefeitura de contagem, na gestão passada, contratou um estudo mostrando que quase 99% dos gases de efeito estufa gerados em contagem são rodoviários, na matriz rodoviária. E boa parte deles, acredito, que seja de ônibus e caminhões que ficam parados ali nos engarrafamentos do Anel ou outros engarrafamentos mais. Então, essa é uma questão ambiental importantíssima que diz respeito às nossas cidades e que deveria ser tratada como prioridade de uma das três prioridades do governo federal para Minas Gerais. nós não vamos ficar esperando o Zema escolher as prioridades dele, nós temos que disputar as prioridades, as três. Nesse sentido, acho fundamental o governo federal fazer audiências públicas, audiências públicas para nós também elegemos as prioridades. Não pode ser só o governador, um governador burocrata que não conversa com ninguém que vai resolver o que vai fazer. Então, essa é uma questão fundamental. acho que a gente tem que começar a pensar numa malha ferroviária que seja macro-metropolitana, que chegue em Sete Lagoas, que chegue em Divinópolis, que chegue em Conselheiro Lafayette, que chegue em João Molevade, para a gente alargar o nosso horizonte, porque o mercado da especulação imobiliária já está vendo esses locais como uma área de expansão dos negócios deles. Nós já vimos isso apresentado em reuniões como o seminário que nós fizemos sobre o Rodoanel. O pessoal da FIEMG falando que eles estão vendo com grande perspectiva, por exemplo, o mercado que vai aparecer em Itabira com essa expansão toda do Rodoanel. Eles não estão já estão de olho, então nós não podemos esperar só a movimentação do mercado imobiliário, nós temos que fazer obras estruturantes que, de certa forma, disciplinem o uso do solo na região metropolitana. Então, aí nós entramos em uma outra questão que foi tratada no nosso seminário sobre o Rodoanel, que eu considero muito importante. Hoje não existe no país, isso é uma questão mais de ordem legislativa até, mas não existe na Constituição a previsão da figura da região metropolitana, uma região metropolitana que possa ter uma governança própria. a governança é dos três entes federados, municípios, estados e união. Então, acho que é fundamental, aí já pensando mais nessa linha que o Apolo estava colocando aqui, de ter um pensamento mais holístico, transdisciplinar, a gente pensar como que a gente pode inserir na governança do Brasil a figura da região metropolitana, que possa ter mecanismos próprios de estabelecimento de prioridades para uma determinada região. Isso já, de certa forma, já pode existir talvez no SUS, talvez nas redes de educação, mas não existe nas grandes obras de infraestrutura. E aí, lembrando também uma parte do que até a própria Giannini falou, pensar a questão da natureza, dos sistemas, dos geossistemas hidrológicos das nossas serras e tal, como infraestrutura. Então, agora nós estamos, eu estava lendo esses dias a proposta de novo o Código de Mineração, da reforma do Código da Mineração, e está proposto lá um mecanismo de bloqueio dos direitos de mineração por obras de infraestrutura. Mas, e a infraestrutura natural, aquela que já está dada, os aquíferos que a gente tem na nossa região, ela não deveria também poder bloquear um direito minerário a exploração de uma jazida de minério de ferro, o fato de eu ter um aquífero que é fundamental, ou vários aquíferos, um conjunto de aquíferos que é fundamental para o abastecimento público de uma região de 6 milhões e que eu acho que nós ainda vamos ver chegar a 10, 12, 15 milhões em vida. Eu, vocês talvez há 20, vocês mais jovens. Então, o negócio é o seguinte, não é possível que isso não possa ser considerado uma infraestrutura capaz de bloquear o direito minerário. Então, nós temos que ter uma política, eu até escrevi aqui, sugestão, que pensem em alguma coisa a nível federal que se estabeleça. Áreas áreas de proteção de mananciais estratégicos metropolitanos, áreas de proteção de mananciais estratégicos metropolitanos. Se o Estado não é capaz de fazer isso, se um grupo de municípios não se soma para fazer isso, que o ente federal comece a pensar isso. E, lembrando, lembrando uma coisa importantíssima, os rios são o único bem de domínio dos Estados. os rios, o artigo, não sei se é 26 da Constituição, são os únicos, não existe nenhum outro bem que é de domínio estadual, é só os rios. Porém, no artigo 21 da Constituição, diz que é atribuição da União à Política Nacional de Recursos Hídricos e à concessão de outorgas, à legislação, ao estabelecimento de diretrizes gerais sobre outorgas. Então, aí eu entro em uma outra questão que eu considero fundamental para o governo pensar, para o novo governo pensar, é a sazonalidade, análise de sazonalidade nas outorgas. A maior parte das outorgas hoje, ela é concedida sem o aspecto sazonal considerado. Então, você tem um limite de água que pode ser outorgável, ele é o mesmo limite de água na maior parte das outorgas que eu já li do Estado, principalmente, é o mesmo limite de outorga na seca ou na chuva. Isso não tem cabimento. O volume de água outorgável, ele tem que ser bem menor na época da seca, eventualmente até não deve ser permitido o uso. Por exemplo, irrigação com pivô central, que seca essas regiões todas que o Euler mostrou aqui para nós. boa parte delas é pivô central. Como é que você vai liberar o pivô central na época da seca? Por isso que a região, você vai na região do Triângulo, Alto Paranaíba, ali na região do Rio Paracatu, que é a região toda, você tem três safras por ano e nós já vimos filmagens do rio lá andando para cima, andando para cima. Dá para imaginar uma coisa como essa? Tem filmado o rio indo para a montante, a água do rio, porque eles colocaram tanta bomba para puxar a água que o rio já estava seco, praticamente seco, o rio Paracatu e a água subia no rio. Eu ouvi essa filmagem. Então, esse é um outro ponto. Outra questão que eu chamaria atenção também é a gente ter uma diretoria, diretoria sim, tem aquele cara que é o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tem um grupo de três ou quatro diretores, vamos dizer, do primeiro escalão do banco. Nós precisamos ter uma diretoria desse nível, desse patamar, não é subdiretoria, coisa não, só voltada para o meio ambiente, para soluções para o meio ambiente. Então, eu gostaria de sugerir, além disso, o seguinte, hoje nós vivemos um grande problema no Estado, que alguns chamam de minerodependência, não sei o quê e tal, são regiões do Estado que só vivem praticamente de mineração e ficam de joelhos para mineração. Nós precisamos ter uma política de criar polos de desenvolvimento nas grandes cidades, nas médias cidades, principalmente, vamos falar aqui da nossa região, onde você possa criar clusters para outro tipo de desenvolvimento, que não seja o de fornecedor da mineração. Nós precisamos disso. E, para isso, várias dessas cidades têm institutos federais, os EFMGs, e você pode articular com as universidades federais e com outras mais que houver para criar clusters. Eu acho que esse tipo de iniciativa vai ser fundamental para a gente superar essa economia predatória que joga Minas Gerais para baixo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, aí foram faladas outras coisas aqui sobre agências ANA e ANM, eu chamaria atenção para o fato. São todas questões que entrem no plano, muitas vezes, legislativo, que não é tão simples mudar, mas deve-se buscar mudança. Essas agências, hoje, elas têm conselhos diretores que são formados pelos diretores. Então, são agências cujos conselhos e os órgãos deliberativos dela são monocráticos. Você ajunta os diretores da ANA, formam o conselho e tomam as principais decisões ou da ANM. Então, nós precisamos de acabar com isso, precisa ter conselhos participativos. Aí eu não vou repetir o que já foi falado sobre esses conselhos não participativos, esses conselhos usurpados que a gente tem em Minas Gerais. Temos que mudar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o Conama, mas não é para voltar como era na época do Lula e da Dilma, não, que não mexeram neles. Eles deixaram eles do jeito que era com o Fernando Henrique Cardoso. Para vocês verem um absurdo, cada um deles tinha um representante de cada Estado. Então, vou falar que Sergipe, sem desmerecer Sergipe, tinha o mesmo peso do voto no Conama que em Minas Gerais ou que em São Paulo. o Conselho tem que ter uma outra ótica, é pela bacia hidrográfica, aí entram os Estados que estão na bacia hidrográfica, principalmente os principais Estados que estão mais inseridos na bacia ou no bioma, no caso do Conama. Não dá para ser essa democracia ridícula que o Lula manteve e a Dilma manteve e o FHC estabeleceu ou o Sarney estabeleceram que cada Estado era um voto. Isso é ridículo. E a outra questão foi falada também muito aqui pelo Júlio, que é a questão da fiscalização. Acho que o Júlio, o Euler também falaram da fiscalização. Então, nós precisamos que a fiscalização e o monitoramento, principalmente de recursos hídricos, que eles entrem na ordem do dia na governança. Então, se você pegar, por exemplo, a CPRM e a ANA, as principais estações delas e também o IGAM não estão nas áreas estratégicas do quadrilátero, aquífero e ferrífero. Não estão. No caso da ANA, eles fizeram vários por conta do desastre absurdo, do crime da Samarco. Mas a maior parte das estações não são capazes de verificar qual é a fonte da poluição desses rios ou do sugamento de água desses rios. Então, nós precisamos ter uma política que não fique a cargo das empresas, que não seja de automonitoramento. É isso, basicamente. Eu teria mais coisas para falar e eu vou passar aqui as mãos da Beatriz o documento que nós fizemos com a porta também para a Bela, porque eu acabei pôr o nome aqui depois. Esse documento vai sobre a questão da mobilidade. Obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, a contribuição no debate. Passar para as considerações agora da vereadora por Belo Horizonte, deputada estadual eleita para a próxima legislatura, Bela Gonçalves. Bem-vinda. Obrigada, Bia. Não, assim, depois de todas essas falas, a gente fica mais grato por poder aprender e com a responsabilidade também de tentar absorver algumas dessas propostas aqui para o Estado. Queria começar parabenizando aqui a sua iniciativa, Bia, de utilizar esse instrumento da Assembleia Legislativa, que é a audiência pública, para democratizar ainda mais o debate do grupo de transição. Essa ideia é muito importante, inclusive, te copiei, nós vamos fazer amanhã um de cidades lá na Câmara Municipal, então fica todo mundo convidado também para poder participar. os relatórios estão sendo quase finalizados, os relatórios parciais, mas eu acho, então, algumas das coisas talvez já consigam entrar nos relatórios parciais e outras, eu acredito que vão para os relatórios finais. Mas eu acho que tudo isso aqui diz respeito ao envolvimento das pessoas e ao envolvimento dos movimentos sociais na construção do que vai ser o próximo governo Lula. isso tem a ver com o sentimento de que essa é uma vitória coletiva, é uma vitória nossa, é uma vitória de uma frente amplíssima, como disse o Apolo, é bem verdade, mas é uma vitória do povo. E eu acho muito importante quando a gente democratiza o máximo possível os grupos de trabalho e isso tem sido um esforço da maioria dos grupos que eu tenho visto. Envolver movimentos, envolver especialistas, envolver pessoas de diferentes lugares para tentar conversar sobre os sentidos desse governo que precisa dar certo e precisa dar certo para que a gente enterre de uma vez por todas a extrema-direita. A gente tem hoje um debate dentro do meu partido sobre a participação ou não, a composição ou não do governo e da base de governo. E a minha posição, a posição de vários dos nossos, é que a gente não pode medir esforços para que esse governo dê certo. E se a gente precisa disputá-lo, é melhor a gente disputá-lo também por dentro. porque, claro, a gente sabe, não é, Apolo? Eu fiquei escutando suas propostas, Lula falou uma das coisas mais radicais que eu ouvi da boca dele, que foi na COP27, falar em desmatamento zero. Eu nunca vi um estadista falar em desmatamento zero e acho que nunca houve uma proposta tão radical apresentada por um chefe público do que o desmatamento zero. Por outro lado, nós também temos várias pressões, várias necessidades e uma construção do país, das cidades, que pensa a centralidade do consumo na organização da vida e pensar o modelo de desenvolvimento que o país vai construir de agora para a frente para conseguir, de fato, efetivar o que significa desmatamento zero é muito, muito central mesmo. Então, acho que o debate aqui está muito rico e ele mostra que a gente tem, desde as propostas mais básicas, que é recuperar os órgãos que foram absolutamente desmantelados, como o ICMBio, como o IBAMA, como o IGAM, até propostas mais avançadas, que é de pensar, inclusive, a mudança na gestão das cidades, na gestão do transporte, na gestão das águas, que foi muito trazido aqui. Então, acho que isso é muito legal. Depois, acho que aqui é um debate ambiental, mas, do ponto de vista total da sociedade, a gente não pode deixar de fazer a discussão sobre algumas coisas que, inclusive, trazem uma interseção entre cidades e meio ambiente. A primeira delas, que desde que eu cheguei não foi dita, mas acho que é um debate que a gente precisa fazer novamente com o governo, é a discussão da Lei Candir. Acho que tem que haver espaço para isso, para rediscutir a Lei Candir, porque hoje a gente vive uma situação do Estado de Minas Gerais muito, muito complexa em relação à mineração e que envolve a Lei Candir. outra coisa importante foi ver como a gente lida com esse novo marco do saneamento. A gente está aqui discutindo águas, discutindo desabastecimento urbano, mas o que a gente viveu foi um desmantelamento completo da perspectiva de abastecimento público. E esse é um debate que diz respeito ao meio ambiente, mas diz respeito à pauta das cidades também. e eu acredito que a gente regride na possibilidade de universalização do saneamento a partir do novo marco de saneamento, porque se um pequeno município não é de interesse econômico, ele não vai ter obra de saneamento. Se a gente não tem Copasa, empresa pública, inclusive recuperada para o público, a gente não vai ter saneamento nos pequenos municípios e a gente não tem uma perspectiva, inclusive, de gestão ambiental de águas possível dentro do novo marco de saneamento. Então, eu queria trazer aqui que a gente vai ter um desafio grande de pensar como é que a gente revoga, como é que a gente revê, como é que a gente rediscute o marco do saneamento. E aí, só dando continuidade, reiterando algumas das propostas que o Gustavo trouxe. Hoje, a gente vive em sociedades que são majoritariamente urbanas e pensar transporte nesse cenário, pensar alimentação da população nesse cenário. Não tem outra solução se não pensar planos metropolitanos que, de fato, se efetivem. A gente tem hoje aqui no Estado de Minas Gerais um plano metropolitano que está absolutamente obstruído, não é votado, foi produzido, mas não vai para a frente. E a gente falta mecanismos para exigir a elaboração dos planos metropolitanos, como a gente tem no caso dos planos diretores municipais, que são obrigatoriedade, o município tem que fazer, não tem conversa. Mas os planos metropolitanos muitas vezes ficam relegados. E aí a gente não avança na construção de transportes que sejam soluções de mobilidade que superem essa questão dos carros e das motos, que possam pensar modais de integração metropolitana, de melhoria dos ônibus, de construção de ferrovias. A gente não consegue pensar essa questão de uma análise sistêmica sobre a disponibilidade hídrica sem os planos metropolitanos. E eu acho que esse é um debate que a gente vai retomar aqui na Assembleia Legislativa, mas leva também em diálogo para o governo federal a construção de mecanismos mais compulsórios para que as cidades metropolitanas, e a gente tem várias delas em Minas Gerais, comecem a pensar de forma mais séria a construção desse debate. Como é que a gente vai garantir alimentação para as populações urbanas crescentes? Como é que a gente vai garantir água para as populações urbanas crescentes? Como é que a gente vai lidar com o aquecimento global e com a destruição dos rios com esse modelo de carros que está aí absolutamente estabelecido junto com todo o desmatamento? Então, gostei muito do debate, gostei muito das propostas que foram trazidas. E é isso, agradecer mesmo à Bia pelo convite e todo mundo pela oportunidade de troca e de aprendizagem. e dizer que, sim, seremos uma boa dupla aqui, não só dupla, vamos juntar aí o professor Clayton, Ana Paula, outras pessoas que têm um compromisso com o meio ambiente, porque a gente precisa de uma bancada que seja radical, porque a mineração no nosso Estado tem agido de forma radical contra os ecossistemas e contra a vida das pessoas. Então, é isso. Obrigada, Bela. O caderninho azul da agenda prioritária legislativa de uma determinada federação que nos aguarde. É isso. Eu quero deixar um abraço para o Sandoval, lá de Congonhas, que está nos acompanhando. O Sandoval é um grande parceiro, participa de várias discussões aqui na Assembleia. Então, ele está deixando aí um... parabenizando e nos cumprimentando, Bela, pelas discussões e dizendo que a audiência está muito boa. Deixar... Agradecer a Regina do Sinti Sema, que está aqui conosco também. Vou te dar a palavra para as suas considerações. Na sequência, vou encaminhar, então, de acordo com tudo o que nos foi trazido, que acho que foi uma audiência, está sendo, uma audiência exatamente rica, extremamente rica. O desafio foi exatamente esse. Como é que a gente transforma um debate fundamental? Acho que a Cristina trouxe muito esse resgate de uma função de comissão de transição também, que não se tinha, com vários GTs etc., mas como é que a gente transforma em algo mais público, no sentido de um alcance de todo mundo que queira? Todo mundo pode acompanhar esse debate, todo mundo pode participar aqui das discussões no chat, as entidades. Eu tenho, tive um especial apreço e foi direcionada às entidades que estão aqui e algumas que não puderam participar, porque no Estado há uma relação extremamente desigual do poder econômico que busca silenciar as entidades, os movimentos que estão aqui o tempo inteiro. Essa foi a minha discordância com o deputado Raul Belen da condição da última quinta-feira. Não é igual. As relações não são iguais. Eu não discordo de ouvir o tal setor produtivo, como foi dito. O debate não se trata disso, porque a Assembleia, na perspectiva da representatividade de cada um e da pluralidade dos 77 deputados, a escuta tem essa grande dimensão. mas você dizer que tem o mesmo, que tem um equilíbrio de opiniões, de forças, etc., que foi a tentativa naquela audiência, na audiência anterior da Comissão de Participação Popular. Não é equilibrado. O jogo não é equilibrado. Poder econômico, poder político. Eu fiz a ironia, mas é isso. Aqui, o lobby da FIENG, que vem com o seu caderninho azul, dizendo da agenda prioritária dela, a agenda prioritária dela, a mineração na Serra do Curral, a mineração na Serra da Moeda, a mineração na Serra do Brigadeiro, a mineração nas nossas serras, nos nossos territórios. Isso está escrito. Isso está escrito. Eu me espanto muito com a normalidade em que denúncias gravíssimas que envolvem que envolvem a recente questão da mineração na Serra do Curral, mas de outros atos, de outras portas que estão sendo... Portas, não, é a casa inteira, que estão sendo abertas por um avanço de uma forma predatória e destrutiva da mineração aqui no Estado. Há que se perguntar se isso é, de fato, um setor produtivo? É, de fato, um setor produtivo? Então, é isso. O debate era um debate para que pudéssemos fazer mais do que escuta, essa composição, e, ao fazermos isso, estamos disputando uma agenda, porque a frente ampla tem muita gente que vai disputar a agenda. Nós também vamos disputar a nossa, na nossa perspectiva, do que queremos que aconteça. Então, um pouco o sentido dessa audiência, que bom, felicito a Câmara Municipal por estar realizando também esse debate. Eu só lamento que eu não tenha tempo suficiente para fazer de todos os assuntos que eu acho que eram importantes que fossem feitos, porque a sociedade vem, participa, a gente entrega as contribuições, nós vamos entregar as contribuições, os documentos, faremos com que tudo isso chegue lá na equipe, dizendo da importância estratégica, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma disputa estratégica, não é algo meramente tático, não é um evento, é uma disputa estratégica de projeto para a sociedade para o próximo período. Deixa eu só passar para a Regina antes, que aí a Regina trazendo sua contribuição, e a gente também tenta fazer os encaminhamentos aqui. Olá, Regina. Boa noite. Primeiro, agradecer mais uma vez parabenizar a deputada Beatriz pela iniciativa, muito rica e que trouxe oportunidade para todos nós, como diz o professor Apolo. Trouxe agradecimentos aqui dos servidores do meio ambiente, o Sindicema, o Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, representando essa categoria. Quero te agradecer pelo PL 4000 de 2022, que instituiu a Política Estadual do Desenvolvimento Sustentável do Cerrado, e eles acharam superimportante essa ação. E eu corri e trouxe várias contribuições dos servidores. A gente tem, como foi dito, pelo Júlio, por todos, tem vários trabalhos relevantes dentro do SISEMA, do Sistema Estadual do Meio Ambiente, muita coisa que já foi criada, já foi feita, a gente não precisa recriar a roda, nós temos muitas ferramentas importantes, relevantes para que seja levada para essa equipe de transição do governo. Toda a categoria de meio ambiente do Brasil, assim que houve o discurso do presidente Lula na apuração dos votos, em que ele deu grande percentual da sua fala sobre o meio ambiente, sobre o resgate do fortalecimento da legislação ambiental, o resgate do respeito do trabalho ambiental realizado por esses servidores do meio ambiente. E a gente sofreu por vários ataques e ainda estamos sofrendo muitos ataques em Minas Gerais por posturas políticas que colocam os servidores na mídia de uma maneira em que eles nem podem se defender. Então, nós estamos passando ainda por vários percalços e essa categoria tem que ser reconhecida, ela tem que ser valorizada, a gente luta por um plano de carreira, a gente luta por recomposição de perdas inflacionárias desde 2012, é uma categoria pequena em Minas Gerais, é uma categoria que vem sofrendo vários ataques e perdas e o Sindicema vem nessa luta de resgate do valor desses servidores. E nós trouxemos para enriquecer também esse debate, eu estou sentada ali desde o momento no inicial e vi que muitas contribuições, muita riqueza e a gente tem aqui, por exemplo, o fortalecimento da cadeia de restauração de ecossistemas para a implementação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA. O PRA, ele é um programa nacional e aqui no Estado é coordenado pelo IEF e que tem o objetivo de regularizar todos os passivos ambientais das propriedades e postos rurais do Estado de Minas Gerais. A implementação dessa política implica impactos positivos na segurança e na autonomia alimentar de agricultores familiares, de povos e de comunidades tradicionais, bem como gera impactos positivos também na segurança hídrica ao promover, proteger nascentes, áreas de recarga hídrica, matas celiares. O PRA relaciona-se também com a conservação do solo e o que impacta diretamente na produção agropecuária, além de outros setores da economia. Além disso, sua implementação possui uma relação direta com questões afetas à mudança climática, reflorestamento, sequestro de carbono e uma das principais agendas ambientais do mundo. por fim, a implementação do PRA promove a proteção da biodiversidade ao propiciar uma conexão de corredores de vegetação nativa por meio da regularização ambiental, conservação, restauração da vegetação nativa, das áreas de reservas legais, as APPs. Fortalecimento de políticas de pagamento de serviços ambientais, uma vez que favorece as ações de conservação da vegetação nativa, da fauna silvestre, ao mesmo tempo que transfere renda, o que pode diminuir a pobreza e impactar diretamente nos problemas sociais do país. A publicação de uma política estadual de proteção à fauna, em especial à fauna silvestre, criar mecanismos que fomentem a agricultura agroflorestal e a agricultura orgânica familiar. Ainda não está reglamentado o uso de sistemas agroflorestais para a recuperação de áreas antropizadas que devem ser restauradas segundo o Código Florestal. Há previsão na Lei Estadual 20.922 de 2013, mas é necessário um decreto. Maior investimentos em pesquisas para a conservação e manejo da flora nativa. Houve significativa queda de incentivo à pesquisa científica nos últimos anos com o corte das verbas da FAPMIG. Melhorias das infraestruturas de ampliação de pessoal de unidade de conservação e renovação da frota do IEF. Nós temos várias questões que vêm de trabalho já criados dentro do CISEMA, tanto no âmbito do IGAM, da FEAM ou do IEF. São muitas ações que nós temos para orientar, ampliar as técnicas de contenção de água nas propriedades rurais, criar o diálogo mais direto com os comitês de bacia, que já tem um foco nas melhorias regionais, estimular as audiências públicas regionais para a detecção das dificuldades e carências locais, incentivar a criação de redes de governança e controle social nos territórios, melhorar as estruturas e tecnologias para estudos, incluindo um sistema de gestão de fauna silvestre, terrestre e aquática e seus monitoramentos. Os monitoramentos, a Minas Gerais, ela tem destaque nacional em vários monitoramentos. O monitoramento da quantidade e qualidade da água é referência nacional. Nós temos quase 700 pontos de monitoramento distribuídos por todo o Estado. nós temos milhões de dados, nós temos tudo pronto, todas as ferramentas. Nós queremos que esse novo governo use essas ferramentas, reconheça o trabalho já gerado, utilize de tudo que nós já temos construído dentro do SISEMA e que reconheça o trabalho desses servidores, que nos dê espaço para mostrar e para trabalhar com dignidade que é o que todo servidor do meio ambiente quer. E eu agradeço muito a oportunidade de trazer essas contribuições para vocês. Obrigada. Obrigada, Regina. Nós vamos... Posso fazer os encaminhamentos finais? A consultoria aqui da casa já iniciou um texto com as contribuições para a equipe de transição. Nós vamos finalizá-lo com um pouco mais de calma, mas no que se refere às contribuições em relação ao Estado, primeiro eu quero dizer que eu sou defensora de uma CPI. Eu já disse isso no plenário, estou reforçando, espero que, quando nós iniciemos a próxima legislatura, que nós possamos iniciar a coleta de assinaturas, porque as denúncias que estão sendo, que agora são públicas, mas que muitas entidades, que muitas lideranças já nos alertavam de como a questão da liberação de mineração, como, por exemplo, na Serra do Curral, ela teve muitos problemas. E a definição daquele, de um, a mudança, e toda aquela dinâmica que aconteceu com um servidor de cargo comissionado atuando sem poder atuar e sem poder assinar pela competência que ele não tinha, porque ele não poderia, ele não estava no cargo devido. e toda a dinâmica feita, ela merece uma investigação. A diferença é que, quando você instaura uma CPI, você tem um poder de chegar onde um requerimento de comissão não chega. Você tem acesso a documentos que um requerimento aqui não chega. A CPI, a última que eu participei, que foi de regularidades na CEMIG, demonstrou isso. não me lembro quantas mil páginas de documentos chegaram e todas foram analisadas. Então, a gente não fica no eu acho, a gente não fica no debate, a gente vai comprovando as denúncias que as entidades estão nos fazendo há muito tempo. Há, por exemplo, relatos de assédio e tentativas de abertura de procedimentos administrativos disciplinares quando os servidores efetivos não concordam em fazer uma dinâmica que fere o objetivo do que é a secretaria do meio ambiente. Então, tem muita coisa, tem muita coisa que precisa de uma investigação, porque, sem esse poder investigatório, a gente não consegue chegar tão longe. Requerimentos aprovados não conseguem chegar na profundidade do que está acontecendo aqui nessa roda que está girando aqui entre governo, mineradora e tem nos colocado na situação que nós nos encontramos. Esse é um assunto que não é dessa audiência, mas eu queria reforçar. E acho que, quando denúncias, como as que estão sendo veiculadas, recentemente foi pela Globo, pela agência pública, precisam ter investigação. Eu observei que o governo sequer disse que vai tomar alguma providência. Então, quer dizer, se essas denúncias que agora são de conhecimento de toda a população, a primeira medida de um governo é dizer, olha, faremos a correta investigação das denúncias que estão chegando à sociedade. Isso me chamou a atenção, sabe? O governo não respondeu o que fará. Por isso, eu apresentei uma comissão, um requerimento na comissão pertinente. Eu oro a Deus todo dia porque meus requerimentos na comissão de meio ambiente sejam apreciados e votados. Eu oro também para que eles sejam aprovados, mas a minha primeira oração é para que eles sejam apreciados na comissão de meio ambiente, que é a comissão pertinente ao assunto. Porque eu estou pedindo que o governo faça, o governo do Estado faça a investigação das denúncias que foram feitas. Como também quero que não em uma escala de proteção a um setor do setor produtivo, não é esse tipo de audiência que eu quero, pedindo à comissão que tenha uma audiência em que a secretária venha prestar explicações sobre as denúncias das entidades que fizeram a renúncia coletiva. Não o que aconteceu semana passada. O que aconteceu semana passada, aconteceu ali uma manobra do governo com a FIENG para transformar uma audiência naquilo que foi. Então, não é aquilo. Nós queremos que, de forma séria, as entidades tragam seus posicionamentos que originaram a renúncia coletiva, que é público, inclusive, e que o governo responda, que o governo responda às denúncias, que o governo diga que estou fazendo sobre isso, estou fazendo isso. É gravíssima a informação que eu tive de que é a FIENG de dentro da SEMAD que está organizando estudos para uma nova legislação. Não pode ser natural, não pode ser normal esse processo de cada um cuidar da parte do outro, para eu ser de uma forma cortês. Bem, então, acho que esse é um ponto importante. Então, nós faremos assim, o que é para a comissão de transição, nós vamos finalizar as proposições, foram todas aqui, a consultoria já foi construindo, mas eu quero destacar duas, que, se eu puder falar à equipe de transição diretamente, eu diria Serra do Curral e a proteção aos nossos mananciais. Eu acho que, se nós pudermos, se alguém da imprensa me pedir uma síntese desta audiência, ou síntese não, talvez os pontos mais, pensar aquilo que seria mais imediato, eu diria isso, um destaque, a Serra do Curral, porque nós não conseguiremos resolver a proteção da Serra do Curral no âmbito do Estado. Isso já está claro para todos nós. O que nós estamos enfrentando, o poder político, o poder econômico, a judicialização, deram à tamisa o direito de ir ao judiciário quando, antes da proteção, aprovaram a instalação da tamisa, para depois pautar a proteção. Então, foi muito bem pensado o momento de cada coisa. só em Minas Gerais nós provavelmente não garantiremos a proteção que deve ser garantida a Serra do Curral. Então, acho que a gente tem que ter um outro plano, e esse plano diz respeito ao governo federal, que é garantir a proteção do que está, garantir o que está protegido e ampliar a proteção da Serra do Curral. E, da mesma forma, que foi trazida aqui por vários convidados, a questão de áreas de proteção estratégica de manejos no Estado. É preciso que já nos debrucemos e pressionemos para que essa pauta seja tratada junto ao governo federal, assim como garantir a atual proteção à Serra do Curral e ampliá-la. Nós queremos mais do que está. Nós vamos proteger o que está, e a gente quer mais do que está. Eu acho que esses são pontos importantíssimos que dizem da nossa agenda legislativa e estratégica. Não sei qual é a cor do nosso caderno, mas é disso que nós estamos falando aqui em Minas Gerais. Todos os demais pontos trazidos vão ser todos organizados para que nós façamos a entrega, inclusive o documento que nos foi trazido aqui, diz respeito à questão da mobilidade, da questão ambiental da região metropolitana e da mobilidade. A questão do anel é um debate importantíssimo. Nós tentamos fazê-lo quando da discussão dos recursos da Vale aqui, que esse era um eixo, inclusive, que nós deveríamos tratar. Mas o governo do Estado tinha outros planos para o dinheiro e forçou, de modo que nós não conseguimos redimensionar os recursos aqui que estão aí direcionados hoje para o rodoanel. Mas todos, a necessidade de ter planos nacionais para o enfrentamento da crise hídrica e a desertificação no Brasil. E todos que foram tratados aqui, foram todos organizados aqui pela consultoria. No plano do Estado, nós já vamos, também já foi possível, a consultoria já nos fez o requerimento, que vai ser votado depois aqui na comissão, mas exatamente o pedido de providências para que seja feita a revisão dos processos de licenciamento ambiental, considerando análises de sustentabilidade em projetos de alto e médio potencial de dano, a fragmentação de projetos, a permissão de autodeclarações somente em empreendimentos de baixo potencial de dano, que seja feita a revisão da formação dos atuais conselhos ambientais no Estado de Minas Gerais, visando a paridade das organizações sociais e do setor econômico e que seja assegurada a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte por meio de proteção e fiscalização da região da Vargem das Flores e demais mananciais estratégicos. Acho que o texto é esse, não é? Acho que foi na íntegra o que foi trazido. Também encaminhar, nós vamos fazer um requerimento geral, que é o encaminhamento das notas taquigráficas dessa reunião à equipe de transição, mas nós vamos detalhar os pontos que foram trazidos aqui, que serão todos, ao serem detalhados, para serem encaminhados com os documentos. E vamos com o compromisso de dar sequência a essas discussões em quaisquer comissões que nós conseguirmos fazê-las aqui, porque as comissões têm essa atuação, eu diria, como professora, interdisciplinar, não é uma caixinha que num assunto não diz respeito também a uma determinada outra comissão. eu queria só fazer um comentário, eu acho o seguinte, façam a CPI do licenciamento ambiental, CPI de Serra de Curral é bobagem, é claro que ela faz parte do licenciamento ambiental, e divergindo um pouco da Márcia Regina, porque ela está falando que eles estão sob ataque, mas muitas vezes estão merecendo um ataque, alguns servidores efetivos do Estado que estão liderando reuniões do COPAN, dando pareceres para projetos absurdos. E boa parte da legislação infralegal, da legislação do COPAN, ou das portarias do IGAM, deliberações conjuntas, SEMAD, IGAM, etc., é forjada dentro do Estado, dentro do CISEMA, eles estão criando as condições para dar legalidade, entre aspas, legalidade, ao absurdo que esse Estado está começando. eu acho que hoje não tenho nenhum pudor de dizer que hoje o CISEMA faz parte da criminalidade ambiental que tem no Estado, porque ele legitima isso. E eu nunca vi, Márcia, nunca vi o sindicato dos servidores, o CISEMA, colocar em questão o modus operandi do CISEMA, nunca vi. muitas vezes até vocês protegem ou defendem, soltam notas para defender aqueles servidores que estão liderando esse processo. Então, acho que vocês, da mesma forma que eu acho que o PT tem que fazer autocrítica, outro dia vocês falaram que a esquerda ganhou, mas não fez autocrítica, eu falei, pois é, e a direita perdeu e também não fez autocrítica. Mas eu acho que cabe autocrítica, sabe, porque a postura de boa parte dessa corporação do meio ambiente, ela tem protegido isso, ela faz parte do aparelho ideológico do licenciamento ambiental. Então, não é poupável de crítica, tem que ser criticada e vocês têm que mudar de postura, porque até agora tudo que acontece tem o aval de vocês, principalmente os grandes projetos. Não estou falando projetinho de Flairs, Gucci, Cis, você é café pequeno, prende, manda prender o cara lá, estou falando projetos da Vale, projetos da Anglo-América, projetos dessa Santa, tentando ir lá, tudo com o parecer do Estado favorável, sabe, falta uma discussão sobre ética da administração pública no governo do Estado de Minas Gerais. E eu acho que não dá para a gente passar assim a mãozinha só porque é servidor e tudo está bom, não. Não, tem muitas... O Cisema tem vários procedimentos metodológicos importantes que são grandes aquisições para a sociedade de Minas Gerais e brasileira do ponto de vista de gestão ambiental, mas no licenciamento é um absurdo, é um absurdo, eles aprovam tudo com o parecer do Cisema. e no final do parecer diz assim, não temos responsabilidade sobre as informações que nos foram fornecidas pela empresa. E depois fala que tem uma rede de monitoramento de água com 700 estações, mas não é capaz de averiguar se o que a empresa está falando é verdade ou não é verdade. Sabe? Então, a gente precisa ter uma CPI do licenciamento ambiental, sabe, ou da gestão ambiental, que seja, ou da falta de gestão ou da indigestão ambiental que tem nesse Estado. Como eu falei, muito é claro que a Márcia Regina vai querer responder. Não necessariamente, gente, não é o objetivo. Pois é, mas, Regina, me permita, não é o objetivo entrar na discussão da gestão do Cisema. Não é esse objetivo da pauta. A gente não vai entrar nessa discussão, não, é assim, porque enquanto sindicato, a gente tem recebido servidores, tem escutado os servidores e muitos não querem se posicionar ou trazer as provas para que a gente fomente isso. Então, o Cisema, ele tem, o Cisema, ele tem ouvido os servidores, nós criamos uma campanha chamada Direito Administrativo, ensinando o servidor como ele deve se comportar na advocacia administrativa, o conflito de interesses e outras pautas que foram recorrentes nessa situação, porque o que a sociedade vê é o que o Gazzinelli falou, é que o servidor, ele está assinando, ele está fazendo licenciamento ilegal, ele está favorecendo. O servidor da ponta da mesa, ele apenas segue a legislação e a técnica, ele não tem esse poder de decisão. O que define um projeto prioritário não são os servidores, de onde que vem, da cúpula de governo, política que determina isso, não passa pela decisão do servidor de ponta de mesa. Mas eu quero te sugerir que nós façamos essa discussão na comissão adequada. Só estou dizendo que o Sindicema está apoiando toda a investigação, nós vamos liberar um documento com vários questionamentos que nós vamos dar para o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Polícia Federal. Encaminhe para a Assembleia também. Vou encaminhar para você, nós estamos fechando com questionamentos trazidos pelos servidores. Hoje, o sentimento do servidor é de morte dentro da SEMAD. Eles estão totalmente desalentados, não sabem como se defender. Então, assim, por várias posturas... Me permita, então, o desalento é pela forma de gestão do governo Zema, com a atual política ambiental que ele faz no Estado? Sim. É com a gestão política da SEMAD. Sim. O desalento é esse, dos servidores efetivos a um desalento com a forma de gestão política da SEMAD. É esse o desalento. E aí, assim, como o Gazinelli vê, toda a sociedade está vendo e colocando todos os servidores no mesmo cesto. Não é assim que acontece. Então, o sindicato, ele tem batalhado profundamente para fazer essa distinção e defender o servidor, que não quer mais se desgastar, ouvir a público falar. ele quer ser defendido por nós, tanto pelos legislativos, por todo o empenho que vocês estão tendo nas investigações, como pelo sindicato, mas sem se expor. Por nós também, na sociedade. Eu quero defender. Eu defendo as coisas corretas. É bem difícil e complexa a situação. Eu quero sugerir que o documento que vocês encaminharam, eu encaminho para a Assembleia Legislativa também, que o debate sobre as questões estruturais dos servidores. Eu estou à disposição. Eu não vou propor na Comissão de Meio Ambiente, porque eu não consigo tramitar requerimentos meus lá. Eu não consigo tramitar requerimentos lá, mas estou à disposição para debater as questões pertinentes aos servidores, que a Comissão Pertinente é a Comissão de Meio Ambiente da Casa. Mas eu estou à disposição. Às vezes, questões que sejam pertinentes, eventualmente, à outra comissão, eu também estou à disposição. Mas essa questão do objeto da CPI, então, nós vamos amadurecê-lo, porque, senão, de fato, a questão da Serra do Curral está dentro de algo maior. A liberação da mineração da Serra do Curral está dentro de algo de uma operação muito maior. Então, acho que nos dá tempo, até fevereiro, que é quando a gente iniciar a próxima legislatura, com as denúncias que já estão sendo feitas, e eu tenho certeza com novas denúncias que surgirão, e dizer aos servidores efetivos, servidores efetivos que cumprem a sua função, como servidores do Estado, que tenham aqui no nosso mandato, e eu tenho certeza que no próximo mandato da deputada Bela, o lugar de proteção para que possam denunciar tudo de errado que está acontecendo. Nós vamos vigiar, nós não vamos aceitar processos administrativos disciplinares, nem perseguições aos servidores que querem denunciar esse aparelhamento, para eu não dizer outra coisa, da mineração dentro da política da SEMAT. Então, contem com a nossa atuação, e eu tenho certeza que com a de outros parlamentares, para que nós possamos tornar público esse estado de coisas, fazer as investigações e voltar a uma política ambiental no Estado, que hoje não tem. É uma política da mineração. A política ambiental é uma política do Estado, é uma política da mineração. Sim, Apolo. Eu acho muito correta a sua condição, é uma discussão ao vivo, e eu sugiro que a próxima legislatura atue num espírito de frente ampla, compatível nacionalmente, criando a bancada ambientalista na Assembleia Legislativa, ampliando o número de deputados que muitas pessoas podem apoiar. Você pode ter uma bancada aí, sei lá, de oito, dez pessoas. Muda a situação completa, para não ficar uma coisa de uma pessoa, duas pessoas só. Então, já está lançada aí a ideia para a próxima legislatura da frente parlamentar, daqueles que fazem a defesa do meio ambiente. Por favor, Júlio. Bom, eu acho a ideia da CPI ótima. Ela, puxa vida, vai ser muito boa para a gente. Muito boa mesmo, porque aí nós vamos poder discutir diversos aspectos. Mas eu queria que vocês pensassem, se vale ou não a pena, porque eu não sei como é que é, entre instituições, como é que funcionaria, mas aproveitar a CPI para também questionar o Ministério Público quanto à forma de atuação atual dele. O Ministério Público começou a puxar para as mãos dele termos de ajustamento de conduta em casos, vamos dizer, em diversos casos, e ele exclui a sociedade do debate. Quer dizer, ele está ali nos representando, teoricamente, mas sem que a gente possa se manifestar. Então, por exemplo, no caso da Lei 23.291, nós estávamos aguardando, já sabendo que eles não iriam cumprir com o descomissionamento das barragens. E o que nós queríamos fazer? Naquele momento é o seguinte, opa, agora vocês têm que fazer a calção. Era a condição que nós íamos colocar, mas foi feito um termo de ajustamento de conduta em que nós não participamos, não tivemos chance de expor as nossas ideias. Então, isso também, dentro de todo esse processo, tem que ser questionado. Por exemplo, nós fomos surpreendidos com o Ministério Público dando um ok para a SAM. Não, e para a Atamisa. Não, não, pois é, mas para a SAM. Olha bem, gente. A SAM tomou pau no Ibama em 2017. Tomou pau, não passava. Eles desmembraram o projeto para que pudesse aprovar de Minas Gerais. e agora eles vão fazer um acordo por cima. Gente, não pode ser assim. É isso. Obrigado. Nós vamos... Acho que essa legislatura, a gente não consegue fazer esse debate. Estou sendo franca, porque a gente tem um período curto, na sequência vem diplomação, recesso parlamentar, mas fica o nosso compromisso. Acho que da questão da frente parlamentar, para que nós tenhamos uma atuação de frente, e aqui vários deputados fazem essa atuação, então a gente consegue se organizar. E essa questão do debate com o próprio Ministério Público, do acordo feito, no que diz respeito à calção, e, enfim, vamos abrir esse debate. Eu queria também registrar que hoje à tarde, na UFMG, foi lançado pelo Conselho Externacional de Monumentos e Sítios, um alerta patrimonial global, o que pode colocar a Serra do Curral na lista da Unesco de patrimônios em risco, e também pode levar à perda da reserva da biosfera como patrimônio reconhecido pela Unesco. A que ponto chegamos, governo? Aí não é para a equipe de transição do governo federal, e a que ponto chegamos, governo Zema? É um alerta importante, então quero deixar esse registro, que é uma pauta que nós também acompanhamos. Fica a minha sugestão, Regina, para que essas questões possam ser debatidas no âmbito da comissão pertinente, tenho aí a minha disposição em debatê-la, principalmente a disposição de vigilância, para que ninguém persiga os servidores que estão atuando como servidores do Estado, e, portanto, não coniventes com nenhuma forma de transformar a estrutura do Estado em uma estrutura-serviço de mineradora. Então, o meu abraço aos servidores, pela coragem que tiveram nas denúncias que foram recentemente veiculadas, não tiveram a sua imagem preservada, por medo da perseguição mesmo, mas o meu abraço a esses servidores que estão demonstrando que são servidores do Estado e que não compactuam com esse Estado de coisas que se transformou a gestão política da SEMAD. Posso fechar? Eu posso fechar agora? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convidados, convidadas, pelo importante debate que foi feito, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.